reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Está presente a deputada estadual Ana Paula Siqueira, presidenta dessa comissão, e que fará a coordenação dos trabalhos. Nesse momento, os trabalhos serão suspensos para que possamos organizar os trabalhos, aguardar os demais convidados, e em breve daremos início à audiência pública. Essa leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a importância da carreira de especialistas em educação básica com as mães dos alunos e profissionais da Rede Estadual de Ensino, constituída, em sua maioria, por mulheres. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas e os seguintes convidados. Convido a presidente do SINDESP Minas Gerais e especialista em educação da Rede Estadual de Educação, Carmen Teixeira Soares Lima. Convido também a vice-presidente e segunda tesoureira do SINDESP, Darcy Dias Alves. Convido também a senhora diretora de núcleos do SINDESP, especialista em educação da Rede Estadual de Minas Gerais e professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, Dilma Sattler. Convido o neuropsicopedagogo, especialista em educação na Rede Estadual de Minas Gerais, senhor Edno Geraldo da Silva Rocha. Convido ainda o sócio patrimonial do escritório Reis Figueiredo Advogados Associados e Advogados do SINDESP, Dr. Bruno Reis Figueiredo. Convidamos também o senhor advogado do escritório Reis e Figueiredo e advogado do SINDESP, Dr. Ivar Leno José Telles. Convidamos a senhora Elis Regina Ferreira de Andrade, ela que é mãe de aluno da Escola Estadual Arthur Joviano. Convidamos o senhor advogado, assessor parlamentar do SINDESP, Felipe Lelis Moreira. Convidamos também a senhora Maria da Conceição Campolina Quitéria Rodrigues de Couto, diretora de legislação e normas de pessoal da Secretaria de Estado de Educação. que nesta audiência também está aqui representando o senhor secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga Oliveira Rojas, representando também a senhora secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso Barreto, e representando também a assessora-chefe das relações sindicais da CEPLAG, senhora Helga Beatriz Gonçalves Jaumeita. Seja bem-vinda, Maria Conceição. Obrigada. Bom, senhores e senhoras, eu agradeço aqui a presença de todas e de todos que estão conosco aqui com o FONAMESA, que estão conosco acompanhando a reunião no auditório, e também todos e todas as mineiras e brasileiros que nos acompanham através dos canais da TV Assembleia. Essa nossa audiência é uma audiência que está sendo transmitida ao vivo, então estamos sendo acompanhados aí por várias regiões do nosso Estado, assunto que inclusive é de interesse de toda a nossa população. Na condição, na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu vou tecer algumas das minhas considerações iniciais, para que nós possamos abrir aqui o nosso debate, as nossas escutas, os nossos questionamentos e no decorrer da audiência a gente vai trazendo outros elementos. Aqui é mais uma introdução para a gente situar todos e todas aqui do trabalho que a gente vem fazendo. Eu já conheço o Sindesp de longa data, posso dizer desde o início da nossa legislatura, Carmen, nós já nos encontramos várias vezes, conversamos muito sobre a especificidade dos especialistas, das especialistas em educação. Eu queria registrar aqui, eu sou deputada estadual Ana Paula Siqueira, sou professora alfabetizadora formada pelo Instituto de Educação de Minas Gerais, sou assistente social, hoje presido a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, sou membro da Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência, aqui também na Assembleia, coordeno a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então esse é um assunto que é extremamente de interesse do meu mandato, de meu interesse pessoal e social, mas que também tem a ver com toda a construção de sociedade que a gente deseja, que a gente espera para todos nós. Eu quero destacar a importância de debates, de questões relativas à categoria, essa é uma categoria, a categoria dos profissionais da educação, formada majoritariamente por mulheres, e me lembro bem, Carmen, na minha formação de magistério, eu não tinha nenhum colega homem na turma, né? Os três anos de formação foram formações exclusivas com as mulheres, né? A senhora também, né? Então a gente sabe, não só porque nas salas de aulas nós temos mais professoras, porque nós temos mais mulheres em todos os espaços da educação, mas o próprio processo de formação é assim que acontece, e valeu também para mim, na minha experiência, com o curso de serviço social, que também é uma categoria majoritariamente feminina. As carreiras da educação básica têm sofrido, ao longo dos anos, uma desvalorização, além de questões básicas como a maior clareza das carreiras, e especificamente especialistas aqui no Estado de Minas Gerais, precisam de uma definição melhor com critérios de progressão, de valorização, de reconhecimento, situações que vêm decorrente de vários desvios, inclusive, de função dentro da própria estrutura da educação. É importante destacar aqui no início, que não se trata de uma audiência sobre uma questão trabalhista apenas, mas do impacto no trabalho que chega ao aluno, que é, ao fim e ao cabo, o principal objetivo de atenção da educação. E também interfere no trabalho da coordenação e planejamento pedagógico, inclusive com o envolvimento da comunidade escolar, e por isso também nós vamos ouvir aqui famílias e mães, e temos aqui também a presença de alunas da rede estadual. É importante fortalecermos esse debate e levarmos essa audiência para toda Minas Gerais. Estamos em meio a um processo eleitoral. Vamos ter mais quatro anos de um governo que já deixou claro o seu desprezo pela educação, que deixa claro que não acredita no diálogo e na construção democrática. Aliás, esse é um governo que quer privatizar a nossa educação. Isso, inclusive, é comprovado não só pelas atitudes no decorrer deste mandato, como está expresso no plano de governo apresentado pelo governo Zema para as eleições de 2022. É um governo que menospreza, e por isso nós estamos aqui fazendo esse diálogo, trazendo essa discussão. Vários requerimentos com demandas da categoria já foram enviados à Secretaria de Educação, alguns foram respondidos, tenho as respostas aqui, no momento adequado vou apresentar, mas tantos outros ainda faltam retorno. Nós queremos escutar e valorizar a participação das servidoras, dos servidores, das famílias. Não posso deixar de registrar aqui que é um governo que hoje tem um alinhamento muito claro e muito explícito com o governo federal, e também, ao longo desses últimos quatro anos, desprezou muito o processo de educação e a política de educação no nosso Brasil, cortando investimento em todas as áreas da educação e não fortalecendo em nada os profissionais. Então, isso é um outro ponto importante que a gente precisa discutir, porque a educação é feita com orçamento, mas ela é feita também por pessoas que precisam e merecem ser escutadas e terem um projeto pedagógico construído a partir da história e da vivência das pessoas. Eu queria lembrar que nós recebemos, ainda no período eleitoral de 2022, recebemos a Carmen, com a entrega de várias demandas relativas à categoria e firmamos com ela o compromisso de darmos sequência ao debate, às discussões e à construção, inclusive com a Secretaria de Estado de Educação, que está aqui representada, de questões que passam por propostas para a categoria, mas também garantias de direitos que a gente percebe que ainda está deficitário. Esta é uma casa onde as comissões são espaços de escuta e também de construção e é isso que nós vamos fazer ao longo do nosso trabalho na manhã de hoje. Então, assim, eu quero iniciar a nossa audiência com essas brevíssimas palavras, reflexões, análises e elementos que a gente acumulou ao longo da legislatura. Eu vou, inicialmente, passar a palavra para a presidente do SINDESP, para suas considerações, mas queria saudar aqui e registrar a presença do ex-deputado Célio Moreira, presente aqui conosco. Célio, prazer recebê-lo aqui conosco. Estava, inclusive, me justificando a ausência da deputada membro aqui da comissão, deputada Ione, mas vamos seguir aqui os trabalhos. Vamos passar, inicialmente, para a Carmen, que é presidenta do SINDESP, especialista em educação da Rede Estadual de Minas Gerais. Presentes, né, todos e todas. Vossas excelências, deputado e ex-deputado, né, aqui presente. A quem faço um agradecimento especial à deputada Ana Paula Siqueira, que preside essa comissão e pelo empenho em agendar essa audiência, nos ter recebido, dando visibilidade ao SINDESP, dando voz aos especialistas em educação. aos senhores e senhoras advogados, aqui presente, cuja orientação e acompanhamento são essenciais ao nosso avanço, aos queridos especialistas, aqui presente, uns vieram de longe para participar dessa audiência. diretora de legislações e normas de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e demais presentes. Essa oportunidade tem para nós um especial significado, porque é a primeira vez que o Sindicato dos Especialistas de Minas Gerais o SINDESP ingressa nesta casa para apresentar nossa realidade e trazer maior clareza sobre as especificidades da nossa profissão. Em tempo algum, ela foi ouvida e foi feita uma reflexão sobre as necessidades prementes da nossa profissão nesta casa. Por isso, a grande importância desse momento e o tamanho da responsabilidade em apresentar aqui tais argumentos e justificativas. Sou Carmen Teixeira Soares e Lima, sou branca, estatura média, uso óculos, cabelos e castanhos, cabelos e castanhos com mechas douradas e estou vestida de um blazer verde água, uma blusa azul marinho. Sou presidente do Sindicato dos Especialistas de Minas Gerais e sou também concursada na Rede de Ensino Estadual como profissional especialista em educação básica atuante na Rede Pública de Ensino há 28 anos. Para introduzir minha fala, quero citar aqui uma publicação muito recente das autoras Guedes e Passos. As mulheres têm muito a dizer sobre suas próprias vivências, experiências e potencialidades. Infelizmente, ao longo dos anos, as mulheres foram silenciadas na história e da história. mesmo frente aos avanços que o feminismo galgou, reconhece-se que ainda há desafios grandes no enfrentamento à violência, na garantia de direitos, mas também no que diz respeito à condição de profissionalização e ao reconhecimento da mulher nos espaços acadêmicos. As mulheres têm alcançado uma formação cada vez mais especializada e competente nas diversas áreas profissionais, mas apesar de ser maioria, e talvez por isso, pelo fato do cargo de especialista ser exercido majoritariamente por mulheres, seriam um dos motivos que fazem com que esta profissão não seja tão valorizada, se tornando mal remunerada. Mas é importante lembrar que igualdade de oportunidade é um pressuposto para uma sociedade democrática. e hoje sabemos que a educação, a inovação e a evolução científica não podem prescindir da mulher. Hoje, maioria nas instituições superiores de ensino e nessa categoria que ora apresentamos. É força aqui que a luta da mulher para garantir seu espaço profissional com valorização e condições adequadas de trabalho, hoje cedido pela nossa deputada Ana Paula Siqueira neste plenário. Vale ressaltar que várias especialistas de educação estão aqui hoje sem ser liberada pelo seu diretor para estar aqui presente com abono do ponto. Se esquecendo ou ignorando, talvez, um decreto que libera cada um de nós a estar aqui hoje. A deputada Ana Paula teve a sororidade e empatia com a nossa causa. Muito bem representada pela Comissão das Mulheres. Nosso muito obrigada. Não quero, com meu discurso, excluir ou negar a presença do público masculino em nossa categoria. Estando presente aqui na nossa mesa, um especialista em educação, atuante hoje na rede estadual. Muito pelo contrário, porque eles sabem e sentem na pele a dificuldade de exercer uma profissão atualmente e tão pouco valorizada a categoria do especialista em educação básica. Entretanto, não poderia deixar de pontuar, pois essa é a comissão do direito das mulheres. Dando continuidade à minha fala, quero fazer algumas considerações que considero necessárias para esclarecimento e justificativa dos argumentos que serão apresentados. O especialista em educação é um pedagogo por formação acadêmica obtido em curso superior de graduação plena em pedagogia, em pedagogia, conforme especificado no artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É preciso, antes de tudo, entender que a pedagogia tem uma rica tradição enquanto campo do saber e é a base da formação do especialista em educação de Minas Gerais. É um curso superior de graduação, pós-graduação lato senso e escrito senso que se alimenta da teoria pedagógica da mesma forma que os demais profissionais da educação básica do quadro do magistério, os professores. O pedagogo contribui para a qualidade do ensino e aprendizado fortalecendo a construção do conhecimento. Os especialistas de educação básica percorrem o mesmo trajeto acadêmico que os professores e os analistas. Tem nível de formação semelhante, sendo esta formação um pré-requisito para ser aprovado em concurso público nas carreiras do Estado. Por esse motivo, é preciso discorrer sobre a função exercida pelo especialista em educação básica nas escolas de ensino fundamental e médio na rede estadual e outras redes municipal e privada. Nessas escolas estaduais, somos gestores do trabalho pedagógico, atuamos diretamente junto à direção. O próprio documento produzido pelo Estado intitulado Guia Norteador Pedagógico diz, abre aspas, O especialista em educação básica é o responsável pela coordenação, planejamento, orientação, acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico em ação compartilhada com o diretor escolar, dentre outras funções. fecha aspas. Sendo assim, entende-se que o especialista de educação tem um papel importantíssimo na coordenação e articulação do processo ensino-aprendizagem, sendo corresponsável com a direção da escola na liderança da gestão pedagógica que deve ser o eixo a nortear o planejamento, a implementação e o desenvolvimento das ações educacionais. Atuação do especialista, supervisor e orientador abrange as ações de planejamento, implementação, organização e avaliação do processo de ensinar e aprender. Faz a mediação necessária e indispensável a participação e envolvimento com os pais, a comunidade, pela necessidade de se garantir um clima interno favorável ao desenvolvimento dessas ações. Cabe também ao especialista em educação básica aprender a nortear as tecnologias modernas e com elas mostrar novos caminhos para educação usando-as como ferramenta de aprendizagem. De acordo com a lei 15.293 de 2004, que vige até os dias atuais as atribuições dos cargos efetivos que compõem a carreira dos profissionais da educação básica no que tange o especialista são exercer em unidade escolar a supervisão do processo didático como elemento articulador no planejamento no acompanhamento no controle e na avaliação das atividades pedagógicas conforme o plano de desenvolvimento pedagógico institucional da unidade escolar atuar como elemento articulador das relações interpessoais internas e externas da escola que envolvam os profissionais os alunos os seus pais e a comunidade planejar executar e coordenar cursos atividades e programas internos de capacitação profissional e treinamento em serviço participar da elaboração do calendário escolar participar das atividades do conselho de classe ou coordená-los exercer um trabalho individual ou em grupo a orientação e aconselhamento e o acompanhamento de alunos em sua formação geral e na sondagem de suas aptidões específicas atuar como elemento articulador das relações internas na escola e externas com as famílias dos alunos comunidade e entidade de apoio psicopedagógicos e como coordenador das influências que incidem sobre a formação do educando exercer outras atividades integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico institucional da escola prevista no regimento desta lei e no regimento escolar dito isso e já aproveitando os esclarecimentos apresentados acima é preciso com urgência restabelecer o direito de isonomia que nos foi negado por esta lei 15.293 de 2004 e para retratar esse erro é necessário que nossas reivindicações sejam ouvidas queremos trazer aqui a realidade atual do pedagogo denominado pelo governo estadual como especialista em educação e dizer que a sua prática está para além da docência a organização e estruturação do trabalho em sala de aula a articulação dos processos educacionais coordenados e os professores é desenvolvida no trabalho da orientação e supervisão escolar lembrando que docência não é significado de gestão nós nós especialistas em educação fazemos um trabalho que vai além da sala de aula que é mais do que escolar porque ele é também social nosso trabalho ultrapassa a escola e se manifesta em outros espaços da realidade da criança do docente e da comunidade no entorno da escola qual é então a expertise do especialista a gestão do especialista na escola é o que favorece uma prática pedagógica mais assertiva amparando o professor em seu trabalho o aluno em suas dificuldades porque o trabalho pedagógico bem planejado tem intencionalidade educativa gestar pedagogicamente o trabalho educacional significa organizar a escola o seu projeto político pedagógico fazendo com que o ensino os recursos que cada escola dispõe e a aprendizagem se articulem para o desenvolvimento real do reconhecimento do conhecimento a fim de atingir o objetivo comum que é a aprendizagem de todos os alunos o diretor administra o especialista em educação coordena acompanha e garante o pedagógico da escola essa prática educativa do especialista junto ao docente tem estreita relação com a ação transformadora em cada aluno sujeito e se manifesta na atitude desse indivíduo alterando a realidade social onde se insere esses sujeitos todos nós sabemos que na escola reverberam necessidades desafios e conflitos nós especialistas trazemos à luz as políticas educacionais advindas da secretaria de educação ouvimos a comunidade escolar priorizando o diálogo e as trocas democráticas nas reuniões pedagógicas dando voz aos sujeitos envolvidos para dar significado ao processo educacional entretanto o que está acontecendo nas escolas é que nós especialistas não estamos tendo tempo para planejamento desse trabalho pedagógico tempo de articular e construir projetos que favoreçam um melhor clima educacional entre os sujeitos da escola para amenizar as brigas e as agressões na escola tempo de avaliar os resultados escolares da aprendizagem dos alunos e de implementação de intervenção e recuperação da aprendizagem desses alunos tempo de avaliar a eficácia das práticas de ensino docentes a causa dessa falta de tempo são por desvios de funções em atividades banais que mais tarde serão apresentadas a valorização do especialista passa pela valorização na escola nas superintendências de ensino na secretaria estadual de educação respeitando a complexidade das nossas atribuições legais e a posição hierárquica dentro da escola revendo sua remuneração que hoje se encontra abaixo dos demais profissionais de educação básica sendo justa e legal sua equiparação com os especialistas ativos e inativos com a revisão do salário base como garantia legal a lei 15.293 de 2004 precisa urgentemente ser revista para desfazer uma grande injustiça e corrigir os inúmeros problemas adivindo dela adivindos que passo agora a descrever assegurar primeira colocação assegurar a promoção com a com a avaliação de desempenho como as demais categorias nós especialistas em educação não temos direito ao nível 3 com avaliação de desempenho como os professores têm a lei prevê que nós passemos por uma certificação essa certificação até hoje não tem explicação para ela e nós especialistas em educação chegamos ao final da nossa carreira somente com 4 níveis ao passo que os professores e os analistas chegam com 5 porque eles vão ao nível 3 com 5 avaliações de desempenho isso nos é negado nesta lei e consequentemente nós chegamos lá com nível a menos e com o salário também diferente a menos que as demais categorias então seria a promoção ao nível 3 com avaliação com 5 avaliações de desempenho às vezes eu escuto lá na escola colegas minhas falando fui elevada ao nível 3 com 5 avaliações e nós não temos esse direito então uma das reivindicações é rever essa lei para alterar para que nós possamos também sermos elevados ao nível 3 com essas 5 avaliações de desempenho que vai refletir também no nosso salário outra reivindicação que o especialista ao especialista também é negado lá na lei 15.293 é o direito de exercer a função de secretário ao especialista é negado ele não pode no artigo 28 dessa lei também é negado ao especialista o direito de exercer a função de secretário o secretário ele tem ele tem uma remuneração extra diferente do nosso então o especialista não pode o professor pode a TB pode nós não podemos uma outra reivindicação nossa é o fato da gente ter que substituir o diretor na ausência dele até 30 dias sem remuneração para isso é uma das nossas reivindicações isso já foi até levado na secretaria de educação mas é uma continua sendo uma reivindicação nossa termina aqui minha fala Ana Paula agradeço Carmen pela pelas suas colocações iniciamos o debate já com a Carmen trazendo aqui né gente uma um esclarecimento sobre a especificidade da atuação dos especialistas em educação básica com detalhamento das funções o que é o papel né dos especialistas dos pedagogos da formação inclusive queria registrar aqui que a gente tem várias pessoas aqui presentes de formação da pedagogia inclusive a Graziele Alcântara estava aqui agora é da nossa assessoria é também pedagoga está aqui acompanhando os trabalhos queria destacar Carmen que você traz aqui na sua fala inicial a importância né da questão da mulher e toda essa essa conjuntura que nos envolve hoje e como que é importante a gente valorizar a representatividade das mulheres em todos os espaços sobretudo na política para que nós possamos dar voz né que é o que nós estamos fazendo aqui hoje dar voz a uma categoria que há muito tempo vem sendo impactada por diversas iniciativas seja por força de lei seja por força de gestão e a gente está aqui para levantar os pontos de vistas e construir uma perspectiva melhor aqui no estado de Minas Gerais a Carmen também traz aqui aponta inicialmente os problemas em relação a isonomia a legislação 15.293 fala sobre a questão importantíssima e séria que é do desvio da função dos especialistas comprometendo o ensino aprendizagem comprometendo o acompanhamento não só dos profissionais da educação como também dos alunos e da família fala a questão da valorização e ela falou aqui de forma muito bem construída eu gosto só de fazer uns apanhados Carmen que é para poder subsidiar bem todos que vão falar inclusive para aquela que está representando aqui a Secretaria de Educação também perceber que nós estamos fazendo aqui um debate limpo transparente e construtivo né a valorização de um profissional especificamente os profissionais especialistas não é só na questão remuneratória essa é direito por direito a gente briga e ele tem que ser garantido né mas nós estamos falando de valorização ampla dentro da rede na escola na superintendência e dentro da própria Secretaria de Estado de Educação algo que a gente percebe e mais precisamente ao longo dessa legislatura eu pude presenciar essa falta de atenção essa falta de prioridade no tratamento de uma categoria que tem no Estado de Minas Gerais gente cerca de 9 mil servidores nós não estamos falando de 9 pessoas que já seria um absurdo nem de 90 nós estamos falando de 9 mil profissionais especialistas em educação dentro da rede do Estado de Educação então são pessoas merecedoras de atenção e de respeito e todos os pontos que estão sendo e que serão apresentados aqui inclusive pelos outros debatedores já estão sendo registrados aqui pela nossa equipe para que nós possamos ao final dessa audiência também concretizar todos esses apelos todos esses apontamentos em algo concreto para que possamos construir uma perspectiva justa para os especialistas em educação aqui no Estado de Minas Gerais então muito obrigada viu Carmen pela presença e pela oportunidade também de trazer esse debate aqui para a Assembleia nós vamos aproveitar e registrar a presença do deputado estadual Mauro Tramonte que nos acompanha aqui de forma virtual seja bem-vindo Mauro vamos ouvir agora a vice-presidente também segunda tesoureira do SINDESP Darcy Dias Alves para suas colocações Bom dia a todos presentes aqui de início quero cumprimentar a deputada Ana Paula que ela tem nos acompanhado tem tido um empenho muito grande em nos assessorar nessa parte pedagógica principalmente de valorização do especialista ela tem não está representando apenas mulheres mas as pedagogas e professoras também porque ela também é professora ela já disse aqui então está representando a nossa categoria e cumprimento aos nossos especialistas colegas todos os especialistas da ativa e aposentada que estão aqui que tem bem como os que estão representando este elo entre família e escola que ao longo do debate vai ser falado né deputado sobre isso além de associada do SINDESP eu atuei por vários tempos desde 1990 na associação mineira de supervisores pedagógicos de onde veio o SINDESP ela atuou até de 79 até 2009 e em 2010 foi criada o SINDESP sou aposentada mas luto junto com a categoria estou aí eu sou profissional eu sou especialista de educação supervisor pedagógico antes que era supervisor orientador hoje nós somos especialistas quero agradecer a deputada Ana Paula por este privilégio de estarmos aqui junto com vocês junto com os nossos colegas meu nome é Darcy Dias Alves eu sou eu iniciei minha carreira como professora alfabetizadora em 1969 e trabalhei na educação em várias instâncias mas eu quero me ater mais aqui dentro do aspecto pedagógico eu iniciei minha carreira como especialista de educação como supervisora em 2006 em 86 melhor dizendo quando eu fui fui concursada nomeada tive o privilégio de ser classificada em primeiro lugar então então uma responsabilidade muito grande para repassar e trabalhar vestir a camisa da educação né dentro deste período aí eu trabalhei também com a no ensino médio com fui professora das matérias pedagógicas e onde a gente já trabalhava já incentivando e já orientando e trabalhando com os professores que sobre o aspecto pedagógico dentro de uma regência de classe ou dentro de uma escola atuei também como assessora na representante coordenação pedagógica da superintendência regional de coronel Fabriciano atuei por três anos depois eu fui trabalhar no campo como como supervisora como inspetora e trabalhei como inspetora até 90 em 1990 assumi a minha postura de supervisor pedagógico em escola diretamente com aluno professor e direção atuei também como coordenadora pedagógica na rede privada durante quatro anos e que também é uma importância muito grande trabalhar na rede particular quando eu comecei a trabalhar eles não davam muita importância ao supervisor não mas o coordenador pedagógico sim eu trabalhei como coordenador pedagógico e o coordenador pedagógico era o supervisor ou orientador educacional atuei também como especialista aqui em Belo Horizonte eu atuei em uma só escola no Afrano de Melo Franco por 28 anos quem quiser saber da minha da minhas experiências pode consultar a escola pode ater lá na escola que eles tem passei por várias direções e hoje eu sou aposentada hoje eu estou aposentada e lutando com a categoria como aposentada que nós nós aposentamos mas nós não morremos nós temos que lutar se não vão diminuir nosso salário vão julgarmos por terra e nós não queremos isso não e eu estou aqui na verdade e hoje como aposentada eu estou junto a nossa categoria pois acredito que assim como muitas aqui presentes no chão da escola eu abracei a área pedagógica por vocação e tenho prazer de dedicar isso aproximadamente a profissão e a todas as colegas que estão trabalhando e estão na ativa é continuar vestir a camisa e continuar sendo realmente especialistas de educação porque nós somos elo entre escola entre família entre ação social e a educação principalmente a secretaria de estado de educação mas o meu objetivo maior aqui é falar sobre o período de atuação da MISP porque a associação mineira de supervisores pedagógicos a MISP tem muita gente que diz não ter conhecido ou não conheça mas foi dela é que veio o nosso sindicato partiu da associação mineira de supervisores pedagógicos enquanto associação mineira tivemos várias participações exitosas principalmente até na assembleia legislativa como como esse aspecto hoje por exemplo de uma representação pública que eu é a primeira vez que eu apresento mas eu já estive aqui estudando fazendo fórum da educação e tudo discutindo leis inclusive as atribuições do especialista de educação de acordo com a lei 050 lei estadual 050 que foi alterada pela 15.294 de 2004 e tiraram muita coisa pedagógica dela da 11.050 e colocaram que não foram colocadas nessa nova lei onde vocês já ouviram a presidente falar que nós precisamos de fazer uma revisão e em 79 79 a MISP começou a fazer uma atuação mais a chegada ao aspecto pedagógico mas de repente não era tão conhecida como agora nós estamos tentando colocar o sindicato conhecido então mas nessa época que ela atuou olha para você ver a diferença que já nós já encontramos quando a recebemos como o sindicato enquanto associação tivemos várias situações exitosas tais como a elaboração das atribuições do supervisor orientador educacional hoje especialista em educação que foi discutido começou a ser discutido em 89 eu não participei mas eu participei da de 91 da de 92 e 93 também que em 93 foi o foi o condensado foi a conclusão aonde teve a publicação em junho da da lei 11 mil da lei 11 7.150 onde fala sobre a as atribuições do especialista e as atribuições do especialista ela já não estava sendo respeitada não é obedecida não é respeitada até que ainda veio a 15.293 que ainda tirou mais alguma coisa e o especialista se sente como às vezes até a margem da educação para a margem da educação para que eles possam efetuar e fazer as suas atribuições tivemos também foi feito a entre todos os direitos quais tais conquistado foi a substituição do especialista que era apenas a partir do segundo mês da licença a partir de seis meses e passou a partir do segundo mês então tinha que ser uma licença de seis meses para a gente conseguir conquistar e a partir daí a partir de dois meses de afastamento tinha direito a substituição sobre a licença de gestação que era 90 dias foi para seis meses quem conseguiu conquistou foi a MISP tem muita gente que não sabe disso muita gente mesmo opção dos supervisores e orientadores de 24 para 40 horas com direito de acúmulo de professor só acumulava os outros cargos se não fosse técnico no caso porque esse cargo técnico não acumulava apenas professor tal opção ocorreu por 90 dias e optaram por algumas alterações da jornada e hoje nós estamos tentando no sindicato para ver se consegue de novo conquista do concurso público que estava bloqueado pelo governo há muito tempo novas vagas para designação de especialistas até o concurso público que também estava bloqueada não dava as vagas para secretaria para biblioteca mas não para o especialista houve também participação de vários eventos fóruns e debates de projetos de leis envolvendo a educação e ensino e aprendizagem e muitos deles eu participei outros assuntos que envolveram a educação pública hora estadual e hora federal e além disso a MISP não deixava de participar direto ou indiretamente e repassava para a gente e tudo o que geralmente repassavam era realmente numa participação durante este período a ação pedagógica então eu queria agradecer por a oportunidade de colocar isso para os colegas e quem e teve muito mais outros outras coisas que eu não citei aqui porque pelo fator tempo mas você pode nos consultar pode ir lá que nós colocamos o histórico todinho para vocês anterior para você ver de onde partiu o sindicato e o que o sindicato que hoje não é associação mas é sindicato está fazendo para a categoria e nós temos que lutar a deputada Ana Paula falou nove mil nove mil especialistas então é muita gente vamos lutar gente vamos lutar que todo mundo quer ser bem beneficiado se você quer não quer eu também quero então eu quero agradecer o privilégio de participar junto com você e com a mesa com a cúpula aqui então eu quero agradecer e me encontro à disposição no sindicato se alguém precisar estou à disposição muito obrigado viu colegas e muito obrigada Darcy pela sua rica contribuição como história de vida uma trajetória extensa 28 anos atuando na mesma escola como especialista em educação foram várias gerações que passaram por lá muitos problemas que certamente né a gente provavelmente dentro das escolas o que a gente tem acompanhado muito é que os problemas eles mudaram mas eles continuam intensos né e agora com uma nova roupagem com novas dificuldades e aí ela se tornou tá falando aqui comigo que ela se tornou uma outra especialista né juntou aí mais força mais especificidade na formação dela também é psicopedagoga pra lidar aí com essa especificidade da necessidade dos nossos alunos ela falou bastante aqui da associação né mineira dos supervisores né e depois nós vamos ter oportunidade num outro momento de conhecer um pouco mais profundidade trabalhar aí passo pra que ela seja regularizada esteja disponível né mais fortalecida porque é muito necessário que a gente que nós tenhamos essa associação forte e gente eu vou poder deixar aqui né Darcy de ressaltar que a Darcy começa e encerra a fala dela nos convocando a luta né é uma especialista em educação aposentada e que não desistiu e que não desiste de lutar pra garantir o que é direito dela mas que é o direito de todas nós e principalmente de um excelente processo de ensino e aprendizagem para as nossas crianças nossos alunos né muito obrigada viu Darcy a gente é que fica orgulhosa de recebê-la aqui com tanta inspiração eu vou passar a palavra agora para a Dilma Sattler ela que é diretora de núcleo do SINDESP especialista em educação da rede estadual de Minas Gerais e professora da rede municipal de Belo Horizonte ô Dilma eu estou com um bilhetinho aqui desagradável que é o anúncio aqui da do encerramento da fala tá eu não avisei antes aqui na fala da Darcy eu coloquei ela ficou um pouco assim desculpa viu Darcy eu detesto cortar minhas colegas que estão aqui falando viu gente então eu vou colocar a plaquinha a hora que for o momento de começar a encerrar tá bom Dilma com você eu gostaria né de já iniciar minha fala saudando os nossos colegas e colegas femininas as especialistas os especialistas me traz uma grande ansiedade de falar nesse momento né porque nós sabemos nesses 20 anos que eu estou em exercício da minha profissão de especialista é a primeira vez que nós estamos aqui com tanto tanta receptividade para ficar discutindo aí um pouco da realidade que nos angustia tanto no chão da escola então é um momento assim decisivo importantíssimo até mesmo quando a gente lembra que o SINDESP inaugurou esse ano uma greve né convocou uma greve própria dos especialistas então durante todos esses anos nós temos seguido né com o grupo maior mas agora a gente ganha uma nova característica aí na luta pela educação na luta pela garantia dos direitos do profissional da educação o especialista e também na luta pela qualidade da educação de milhares de meninos e meninas que estão dentro da escola então é uma responsabilidade muito grande de estarmos aqui discutindo e é nossa responsabilidade denunciar as ingerências né que estão acontecendo dentro das escolas que estão acontecendo diante da própria secretaria de educação e a nível maior que a nível do nosso governo estadual então eu gostaria de agradecer essa casa tá pela votação em favor do piso da educação isso também foi muito marcante pra nossa luta porque nós conseguimos junto com essa casa defender o piso salarial da educação se ele foi garantido né já é uma outra discussão pra outro momento mas isso pra nós também é um marco muito importante porque é bom a gente estar dentro das escolas sabendo que a assembleia está a nosso favor que a assembleia não feche seus olhos para as necessidades dos trabalhadores em educação e nós estamos aí realmente vivendo esse momento aí de peso de sucateamento da educação né nós sabemos que a gestão democrática ela é defendida pela LDB e no entanto nós estamos vivendo um sistema autoritário que não está aberto a diálogo que não nos convida para discutir então nós queremos colocar aqui também como denúncia né essa ingerência do governo estadual que não há mais discussão não há mais negociação com relação às várias demandas dentro da escola inclusive as demandas pedagógicas né elas são trazidas para nós de uma forma autoritária de uma forma já definida em que nós passamos ali a ser simplesmente cumpridores de programas que a própria secretaria vem determinar mas eu gostaria de colocar alguns pontos aqui importantes gente que são pontos que a categoria leva para o sindesp leva para o sindicato então essas demandas não são minhas essas demandas não são da Dilma não são da Carmen não são da Darcy elas são demandas de toda uma categoria que vem lutando todos os dias contra essas ingerências como eu já coloquei aqui eu gostaria de dentro das características do especialista de educação básica das atribuições eu gostaria de colocar aqui que o especialista em educação básica ele é o agente público mais próximo da comunidade escolar é ele que recebe as famílias é ele que olha as demandas das crianças é ele que aciona os parceiros o juizado da infância é ele que recorre ao conselho tutelar então a importância do especialista da educação básica enquanto agente público enquanto aquele que faz valer tanto os direitos como os deveres ali impostos naquele ambiente então nós não podemos negar nós não podemos fazer vista grossa desculpa que o termo tão popular nós não podemos abrir mão do nosso papel enquanto gestores públicos porque nós tanto podemos ser penalizados como também devemos ser valorizados pelo cumprimento desse papel e gosto de colocar aqui a questão da busca ativa que é uma demanda escolar imposta a nós que nós executamos com total maestria durante a pandemia né então a secretaria de educação ela não ficou com nada pendente os especialistas em educação básica ainda trazem uma demanda virtual online mas elas cumprem com rigor tanto virtualmente nas escolas que ainda decidem né usar os grupos de whatsapp e outras redes sociais mas também cumprimos presencialmente com maestria a busca ativa e o acesso ali das famílias ao interior da escola gostaria de colocar aqui também uma outra demanda é a demanda né da comunidade escolar de nós acolhermos aquele professor tanto iniciante como aquele professor em final de carreira então nosso papel político aí ele é muito acentuado porque ao mesmo tempo que eu motivo quem chega eu motivo também eu caminho junto com aquele que está em final de carreira né que tem péssimas perspectivas de aposentadoria mas que cumpriu com zelo e cuidado toda a sua carreira profissional ali de professor então é nós temos que fazer aí um papel mirabolante de motivar quem chega e ser grato com quem vai então isso aí é uma demanda muito importante para nós e quem cuida de quem cuida né quem está cuidando de quem cuida aí essa pergunta que fica aqui para nós né para todos os meus ouvintes aí deputados né ou não gostaria de colocar gente que essa desvalorização do especialista ela acontece no discurso do gestor principal né em quantas cartas que são colocadas a público é de agradecimento da secretaria de educação no dia do professor nas semanas pedagógicas mas o especialista em educação básica ele sempre é sempre é negligenciado né então não é só na lei não é só na prática mas também no discurso do nosso gestor principal né quando o especialista é valorizado então se o nosso gestor principal desvaloriza quem que vai valorizar lá na ponta né quem que vai valorizar o especialista o especialista gente ele é um severino ele é um apagador de incêndio ele isso com todo respeito né aos meus amigos severinos nós somos severinos dentro da escola desde a preocupação com o gás que se acabou na cantina com o joelho da criança que foi ralado com o papel higiênico tá aqui no meu discurso tá gente com o papel higiênico que acabou no banheiro como o processo pedagógico a planilha que tem que ser lançada a avaliação diagnóstica o CIMAV que tem data marcada pra acontecer então nós somos um severino calado isso mesmo então eu gostaria de colocar aqui isso então eu gostaria de continuar fala gente colocando aí deixa eu só fazer uma intervenção aqui que as pessoas estão citando algumas alguns exemplos algumas situações no final nós vamos abrir a palavra pra que vocês possam também trazer e acho que é importante trazer esses exemplos aqui né do boletim porque o sistema não funciona eu não entendi muito bem jovem de futuro então essas coisas aqui a gente também já deixa tudo registrado importante destacar que a audiência além de ter toda a gravação nós estamos transmitindo ao vivo isso fica na memória da Assembleia mas a gente também produz as notas taquigráficas que é a escrita traduzindo e fidedigna tudo que está sendo dito aqui então se existem esses outros aspectos vamos tomar nota vamos registrar tudo então no final nós vamos abrir gostaria que vocês fizessem o uso do microfone pra registrar tá desculpa devolvo a palavra e eu gostaria de continuar né gente fazendo aí em caráter de denúncia a questão muito séria que já foi discutida junto com a diretoria e o corpo jurídico que enquanto a nossa categoria aguarda as nomeações de concurso foi criado um novo cargo ou novos cargos de coordenador pedagógico do ensino médio coordenador diária no novo ensino médio o qual nós estaríamos totalmente aptos para assumir nós temos formação exigida nós temos toda a expertise como colocou aqui nossa presidente Carmen e nós estamos já incluídos no sistema educacional e no entanto foi nos negada a opção de fazer parte deste cargo então eu quero colocar aqui em denúncia que esse coordenador pedagógico do ensino médio em momento nenhum ele foi abrido para os especialistas desculpa aberto para os especialistas em educação básica e ele não foi requerido em momento nenhum contratação de especialistas em educação básica então se existe um profissional capacitado para assumir essa essa vaga né esse 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 campo essa função é o especialista de educação básica então já também caminhando aqui né para o término gostaria de colocar que nós somos gestores nós somos gestores administrativos e gestores do processo pedagógico no entanto é uma categoria que vive a todo momento o assédio moral ou por imposição de atribuições que não são nossas tá ou também por imposição do acaso né porque se ninguém faz vai ser cobrado do especialista então nós fazemos sim porque nós somos capazes de fazer nós não fugimos da luta mas mesmo assim estamos sofrendo o assédio moral velado e aberto quantos especialistas do interior de Minas Gerais nos ligam né pedindo pedindo apoio pedindo socorro por estarem sendo assediados moralmente em cargo horário excedente em excesso de trabalho que não é de sua atribuição mas é que neste momento são calados né porque por se tratar de regionais metropolitanas né diversas as pessoas se calam com medo de depois ser penalizado de não assumir um novo cargo naquela escola então é outra coisa que nós temos que verificar que tem acontecido aí e eu gostaria de falar também né sobre o calendário escolar que nessa gestão do nosso governo principal o calendário escolar ele tem vindo já pronto determinado aquilo que cada um deve cumprir isso também deve fere né deve ferir a LDB que é a LDB da gestão democrática então nós viemos ali né já há uns três anos já ou quatro cumprindo esse calendário escolar muito pesado sobrecarregado com datas determinadas datas e funções sobrepostas tá gente então nós fazemos muitos eventos sobrepondo um ao outro com muita prestação de contas então isso também precisa ser verificado por que que eu tô colocando todos esses fatores aqui porque nós primeiro porque nós não temos a remuneração adequada a nossa carga horária é de 24 horas nós somos responsáveis de acompanhar o cumprimento de módulos que é um terço da carga horária do professor e nós não recebemos por esse acompanhamento é nos oferecido o banco de horas mas nós estamos pleiteando correção salarial com remuneração adequada então nós fizemos muitas concessões nós fizemos muitas aberturas e o governo ele tem tirado vantagem disso né porque nós não fugimos da nossa tarefa então concluindo também eu queria falar das questões da da nossas férias prêmios que tem sido nos privados né nós estamos privados de gozar as nossas férias prêmio porque gera ônus para o governo né infelizmente isso nos leva a um momento de aposentadoria adoecida as pessoas estão adoecendo e os profissionais estão chegando no momento da aposentadoria sem gozar os seus direitos sem receber por eles e sem serem devidamente reconhecidos no discurso do nosso governo tá então assim a nossa ansiedade de colocar isso aqui é porque são muitas as demandas tá e isso compromete porque que nós estamos colocando tudo isso isso compromete a qualidade de ensino que chega lá na ponta para os seus filhos para os seus netos tá para nós mesmos como os profissionais então eu gostaria de agradecer Ana Paula por essa oportunidade de estarmos aqui já tô até íntima né deputada Ana Paula Siqueira por nos receber de fazer possível esse momento aqui ao SINDESP muito obrigada novamente nós te agradecemos Dilma pela claríssima explanação né gente trouxe aqui a realidade como ela bem disse aqui entre aspas o chão da escola né do que acontece na ponta né da figura aí dos severinos que na verdade é muito carinhosa a gente trata com muito carinho né a figura do severino e eu posso falar isso de carteirinha tá sou severina né gra durante a boa parte da minha trajetória mas e todo severino seja ele né na política seja ele na educação seja ele em que espaço for junto junto com a função do severino vem a desvalorização o desrespeito a falta da garantia dos seus direitos né é muito bonito a gente tem muito carinho brasileiro tem um carinho imenso pela figura do severino mas por detrás dessa figura está aí mascarado uma falta de garantia uma falta de respeito muito grande por esse né por essa pessoa que exerce esse papel que muitas vezes é o que dá sustentação para tudo aquilo que vem sendo construído então embora a gente tem carinho simpatia a gente sabe da seriedade do que está por detrás eu vou pedir Dilma se não for pedir muito você possa compartilhar com a minha equipe aqui com a doutora Rafaela seus escritos seus rascunhos eu anotei muita coisa do que foi dito aqui mas dentre as várias questões colocadas o registro objetivo da denúncia que Dilma traz aqui da questão dos coordenadores pedagógicos de ensino médio de a não participação dos especialistas em educação básica dentro desse desse cargo o assédio moral né que impede inclusive ocupação de outros espaços a questão do registro aqui do banco de horas as férias prêmios mas a questão da invisibilização esse aqui é um ponto importante porque é com esse processo de invisibilidade de uma categoria tão importante quanto as suas é de vocês aqui presentes que nós estamos discutindo é que a gente tem que se preocupar porque ao invisibilizar né ao não falar que existe um profissional dentro da política de educação que se chama especialista em educação e que tem o papel e a função de garantir né a interface ser o link ali com a comunidade escolar com o aluno com o profissional com os pais a gente está querendo de uma certa forma vale para governo mas vale para outras representações a gente está querendo tirar esse papel ou tornar a função de Severino cada vez mais necessária dentro do espaço e sem os direitos que nos é tão caro enquanto profissionais tá já recebi aqui obrigada viu Dilma então a Dilma elenca aqui uma série de questões que nós vamos ter oportunidade de ouvir a representante da Secretaria de Estado de Educação para que essas questões possam ser também devidamente esclarecidas e encaminhadas para um tratamento necessário como vários direitos aqui que foram trazidos que não estão sendo garantidos pela educação de Minas Gerais nós vamos ouvir agora o Edno Geraldo e na sequência depois do Edno já vou pedir para ele se preparando nós vamos ouvir a mãe né a Elis Regina que é mãe de aluno e que faz parte dessa comunidade escolar e que certamente vai poder compartilhar conosco aí as vivências e o entendimento também da comunidade escolar sobre a importância dos especialistas em educação então agora vamos ouvir o Edno Geraldo da Silva Rocha ele que é neuropsicopedagogo especialista em educação da rede estadual de Minas Gerais e também servidor da rede municipal de Ribeirão das Neves senhores deputados senhoras deputadas aqui presente queridos companheiros presentes nesse plenário queridos companheiros acompanhando de casa em todo o estado de Minas Gerais comunidade escolar a mesa coordenadora dos trabalhos bom dia bom dia bom dia bom eu acho importante a gente fazer um recorte da história do nosso cargo da história da nossa função quando comecei em 92 eu era supervisor pedagógico na escola existiam dois profissionais supervisor pedagógico era aquele que acompanhava os professores acompanhava os planejamentos era parceiro dos professores observavam as aulas olhavam as atividades estavam condizentes ou não com o planejamento com o plano de curso e isso trazia e traz uma qualidade muito grande para o processo educacional e nós tínhamos também o orientador educacional era o profissional que cuidava dos alunos e da comunidade que atendia os alunos nas suas necessidades básicas trabalhando as possíveis complicações e os possíveis problemas que tivessem em casa ou que tivessem nos conteúdos fazia essa ponte com a comunidade convidavam os pais para discutirem os problemas dos seus filhos e nós tínhamos nessa parceria uma qualidade muito grande no trabalho pois bem aí o estado achou por bem unificar as duas funções aí tem-se aí a nomenclatura especialista da educação básica e nós hoje assumimos essas duas funções além das demais então nós temos que dar conta hoje de todo o processo de toda parceria com os professores e de todos os processos encaminhados e pensados pela secretaria da educação eles são de nossa responsabilidade nós quem acompanhamos nós quem executamos nós quem incentivamos os professores nós quem motivamos os alunos motivamos os professores fazemos chegar a comunidade e isso por um salário hoje inferior ao salário do professor ou seja eram dois profissionais eram dois salários nós nós assumimos as duas funções e recebemos por ela hoje um salário inferior ao salário do professor como trabalhar assim como incentivar o professor como incentivar o professor que está desanimado diante de uma função e diante de uma realidade dessa mas ainda assim o fazemos o fazemos porque é a nossa função o fazemos porque abraçamos esta função e não podemos deixar a peteca cair mesmo porque nós temos níveis a serem atingidos o estado nos cobra isso a todo momento ainda ontem eu tive uma reunião com a secretaria da educação exatamente dizendo sobre níveis sobre os níveis que esperam de nós é porque trabalham a pessoa com quem eu reuni ontem me disse o seguinte olha a secretaria ela trabalha com números tudo bem que nós trabalhamos com pessoas mas a secretaria trabalha com números e a secretaria hoje por lidar com número não interessa se o aluno está vindo com um problema se tem problemas que precisam ser resolvidos ou seja tudo isso é delegado a nós e tudo isso nós que lidamos no chão da escola sabemos que interfere no rendimento acadêmico dos estudantes e a todos nós cabe resolver essa situação e nós o fazemos então o que é que buscamos aqui nós buscamos aqui também um reconhecimento um reconhecimento dessa prática o reconhecimento do nosso esforço coisa que infelizmente há tempos nós estamos percebendo há tempos nós estamos tendo eu gostaria de agradecer imensamente a deputada Ana Paula pela abertura desse espaço para que a gente possa falar para que a gente possa debater porque nem isso tínhamos nem isso tínhamos nós vínhamos sempre no bojo do sindicato dos professores nós sempre vivemos os especialistas essa é a realidade nós sempre vivemos de migalhas conseguidas pelos professores aquilo que era conseguido pelos professores nós íamos no bojo nós não tínhamos uma luta própria nós não tínhamos um reconhecimento próprio da nossa função sendo ela tão importante para o processo educacional aqui temos uma mãe na nossa mesa felizmente fala-se muito sobre o fracasso da educação pública e culpa-se muito ao profissional que está no chão da escola é preciso que cada um de nós assuma o seu compromisso assuma a sua responsabilidade nesse sentido porque a escola não se faz sozinha a escola não se faz somente com o professor a escola não se faz somente com o especialista sobretudo com o especialista que é o responsável pelo processo pedagógico a escola se faz com a comunidade escolar e sobretudo com seus gestores seja o gestor escolar seja o gestor o gestor público seja a metropolitana as metropolitanas seja a secretaria da educação não se pode somente pensar projetos é preciso pensar a educação é preciso redefinir caminhos práticos para a educação porque somente projetos não vamos caminhar é preciso ter incentivo é preciso ter valorização profissional acima de tudo pois bem hoje como eu disse a nossa atribuição ela é quase que como foi dito pela nossa colega até com relação ao papel higiênico que acaba na escola os professores recorrem a nós então todo mundo recorre a nós e nós temos que dar conta de tudo temos que dar conta de tudo e aí a gente sai da escola esgotado eu falei sobre a diferenciação do nosso cargo ao cargo dos professores todos nós sabemos que o professor ele também recebe por 24 horas mas ele cumpre 16 horas em sala de aula ele tem as demais horas para planejamentos e agora tem o módulo 2 os módulos 2 um dos quais eles cumprem duas horas conosco fazendo planejamentos e é justo isso é lícito isso é preciso isso porque eles precisam planejar suas atividades eles precisam elaborar suas provas eles precisam enriquecer as suas aulas mas nós também precisamos de um tempo de planejamento qual o horário qual o nosso horário de planejamento e visto que a grande maioria dos nossos das nossas colegas são mulheres são mães de famílias tem filhos qual o horário que nós temos para planejar as nossas atividades sabedores que somos e que são várias atividades é o momento em que temos que ensinar o para-casa para o nosso filho aí nós temos que fazer o planejamento da nossa atividade é o momento onde nós precisamos de sair um pouco com nossos filhos nós estamos planejando as nossas atividades e aí nós atendemos e atendemos com muito amor os filhos de vocês com muito amor e com muita dedicação mas e os nossos filhos é preciso pensarmos um pouco nisso é preciso que tenhamos também um tempo para planejar é preciso que tenhamos também um tempo para pensarmos a educação junto com os nossos gestores escolares junto com os nossos professores para que o trabalho flua de uma maneira melhor de uma maneira mais justa e de uma maneira cooperativa mas é preciso que tenhamos esse tempo não dá para nós fazermos isso nos nossos momentos em que estamos com as nossas famílias em que estamos com os nossos filhos é preciso que tenhamos esse tempo porque nós temos feito isso quem não se lembra aí dos tempos do ensino remoto dos tempos da pandemia onde nós estávamos em nossas casas e 24 horas à disposição do nosso trabalho que fazíamos parte de todos os grupos de whatsapp de todas as turmas e aí as mães nos chamavam os meninos nos chamavam os professores nos chamavam o tempo inteiro foi um momento de martírio familiar porque a todo momento eu recebi um xingo a todo momento eu acredito que vocês eram cobrados porque vocês não tinham tempo para a família vocês tinham tempo somente para o trabalho e o reconhecimento disso onde está nós infelizmente não tivemos e é isso que nós queremos valorização reconhecimento assim como todos nós precisamos disso sim motivamos os professores nós precisamos antes de tudo sermos motivados também vejam bem o nosso cargo depois dessa junção é o nosso cargo hoje ele é um cargo técnico os professores eles podem aposentar-se com 25 anos de contribuição nós temos que aposentarmos com 30 anos de contribuição com esse salário se nós somos lidamos no chão da escola estamos junto com os professores por que a diferenciação se nós somos parceiros dos professores se na eventual falta de algum professor nós sabemos que muitos de nós vamos para a sala de aula exercemos a docência também e somos docentes por natureza por que nós temos que aposentarmos com 30 anos de contribuição os professores com 25 anos tudo bem é uma lei federal sim mas nós podemos pensar nós podemos mudar porque tem nós sabemos que tem um projeto de lei aqui tramitando na casa com essa com essa demanda e com essa pauta então é preciso restabelecermos isso essa discussão porque nós precisamos de valor precisamos ser valorizados vejam bem nós não podemos enquanto especialistas da educação básica nós não podemos ter dois cargos e nós recebemos menos do que um professor e para termos dois cargos nós precisamos ter no mínimo duas formações a formação de pedagogo especialista e fazemos um outro curso para darmos aula para sermos regentes de aula é preciso repensarmos essas coisas porque precisamos trabalhar com igualdade não pode ser assim se estamos na escola no chão da escola trabalhando com os alunos com os professores e com a comunidade porque a diferenciação então nós precisamos e necessitamos repensar isso assim como outras e várias outras demandas que temos foi citado aqui a questão do novo ensino médio novo ensino médio temos realmente os coordenadores de área que sabem muito dos seus conteúdos que sabem que tem uma boa relação com os alunos que tem uma boa relação com a gestão escolar mas para ser coordenador precisa mais precisa saber até onde vai até onde pode ir isso porque eu tenho essa realidade na minha escola então nós estamos sempre tendo que reunir sempre tendo que redirecionar os trabalhos temos sempre que redirecionar caminhos porque aquele caminho não está certo do ponto de vista técnico do ponto de vista prático pode ser que sim mas do ponto de vista técnico não está nós temos que repensar nós temos que redirecionar ou então nós estamos coordenando também então são dois profissionais ocupando a mesma cadeira né então é preciso a gente pensar é preciso termos critério e acima de tudo é preciso sermos valorizados eu falo um pouco mais né tem já tem um tempinho aqui para eu terminar eu vou terminando a minha fala agradecendo a todos os presentes agradecendo a todos em casa que estão nos acompanhando agradecendo aqui a mesa e sobretudo agradecendo a deputada pelo espaço e pelo momento de escuta porque nós precisamos disso muito obrigado a todos e todas Edno muito obrigada pelas palavras pela todos os aspectos né que você trouxe aqui para a nossa para a nossa escuta para o nosso debate para a nossa reflexão e para a minha inquietação né vou falar aqui na primeira pessoa porque enquanto deputado estadual é minha obrigação é dar encaminhamento a essas questões todas que estão sendo trazidas aqui mas principalmente como alguém que acredita que a educação é a principal política da transformação social né o que vai permitir com que as pessoas possam se desenvolver que elas possam ocupar os espaços que elas sonham outros espaços sociais eu tenho eu fico inquieta de ouvir os relatos de vocês aqui e de ver que a gente defende aqui minorias e o que nós estamos fazendo hoje aqui né nessa audiência é dando voz a um número de pessoas que compõem o quadro da educação do nosso estado que são os especialistas em educação e que estão numericamente são menos né quando a gente pensa na educação nos professores por exemplo e que isso não pode ser motivo de ir a reboque de qualquer coisa de qualquer categoria e não é motivo para ir a reboque a qualquer espaço que for inclusive aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a gente que tem compromisso com a educação a gente tem compromisso com a educação com todos e todas da educação com os profissionais e também com a comunidade escolar e principalmente com os nossos alunos é muito doído ouvir aqui que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais trabalha com números e ao trabalhar com números ao trazer isso de forma muito veemente traz também o desprestígio às pessoas aos processos que impactam na vida das pessoas e a gente precisa mudar isso os números são importantes mas eles não são não devem ser a prioridade de uma gestão né educação não se faz apenas com números se faz com gente se faz com pessoas com expectativas com sonhos e é por isso que a gente abre esse espaço aqui para pensar a educação como um processo amplo onde nós temos os números e gostaríamos que os números viessem inclusive na conta salarial de vocês né que viesse de forma robusta nas contas se não ficasse apenas nas planilhas nos dados né que estatisticamente gente os números são ótimos você pode virar ele de ponta cabeça você encontra vários resultados inclusive se for para apresentar numa coletiva de imprensa você trabalha um percentual aqui um percentual a colar dando a ele de forma qualitativa os números que a gente quer dar né as especificidades que a gente quer dar nós estamos aqui para trabalhar de forma diferente então muito obrigado tá vou aproveitar aqui e registrar a presença aqui de pessoas que estão nos acompanhando de forma virtual vou saudar aqui o professor Valber grande amigo também educador também professor ele é do município de Caratinga está aqui nos acompanhando desde o primeiro momento em que anunciamos a audiência Carmen ele já se colocou à disposição está acompanhando o município de Caratinga e também vários diretores especialistas que estão agora nos seus horários de trabalho mas conectado lá de alguma forma acompanhando essa nossa audiência mandando aqui as sugestões inclusive recebi aqui uma sugestão também para que nós possamos de alguma forma dentro dos quadros também da educação que faz parte desse processo da política de educação dar uma atenção aos ATBs né que também fazem parte desse processo ASBs desculpa que também fazem parte do processo de educação e que é uma categoria que ainda está com pouco espaço de escuta e de construção então fica aqui também a perspectiva da gente convidar também os ABS para uma escuta e para um trabalho também ASBs desculpa vamos então ouvir agora a Elis Regina gente olha que nome olha que outra inspiração Elis Regina Ferreira de Andrade que é mãe de aluno da escola estadual Arthur Joviano obrigada Elis bom dia a todos vou tentar ser objetiva porque eu estou com medo daquele papelzinho de dois minutos né e para a gente isso é terrível porque nós somos mulheres eu em particular advogado então advogado gosta de falar e mulher a gente sabe né gente a gente não aguenta ficar calada mas vou tentar ser o mais breve possível saio daqui hoje depois de ter ouvido os colegas né do Sindep Sindep né Sindesp os especialistas eu saio daqui hoje com dois sentimentos um de indignação por saber achava eu que sabia o que vocês faziam até porque eu sou ativa nas escolas tenho três filhos um filho de 27 anos um de 18 um de 11 e fui aluna da rede pública e não sabia o outro sentimento é o de vergonha por saber o que vocês passam saio indignada porque o nosso estado não tem visão não tem humanidade para vocês para a rede educacional para a comunidade educacional saio indignada hoje de ver o nosso governador viajar o estado de Minas Gerais neste momento para ser cabo eleitoral ao invés de estar discutindo as necessidades dos nossos educadores saio extremamente indignada porque a maioria da comunidade familiar também não sabe o que vocês fazem é uma pena é triste porque o estado tinha que se preocupar em passar para a gente tudo isso toda essa dinâmica que vocês têm tinha que passar para os pais para as mães toda a responsabilidade que vocês têm para com os nossos filhos saio envergonhada porque muitas vezes fui nas escolas cobrar sem saber o que vocês faziam por detrás daquelas portas da escola saio envergonhada porque não sabia e aí é um erro meu que vocês estavam por trás das costinas tenho algumas experiências com os meus filhos com relação aos especialistas e falo para vocês que antes não sabia que existia o especialista porque eram nos passados a tempos pretéritos e não vou mencionar o tempo para não denunciar a minha idade que o supervisor era só o braço do diretor então quando nós tínhamos que discutir que ir na escola que cobrar quem nos recebia era o diretor a gente sempre achava que era o diretor que era o coração o pulso da escola quando na verdade são os educadores e os especialistas e por tudo isso eu peço desculpas para vocês por todas essas situações em que vocês hoje estão vivendo eu peço desculpas em nome da comunidade familiar em nome das mães em nome dos pais eu peço desculpas a vocês eu tenho uma relação muito boa meu filho mais novo estuda no Arthur Juviano meu filho do meio estudou no Arthur Juviano e hoje estuda no Augusto de Lima meu filho mais velho estudou no Arthur Juviano e no Centrão Central Estadual Central e eu estudei na escola pública não daqui de Minas Gerais mas de Brasília porque fui criada em Brasília e a minha relação com os especialistas e aí eu digo até mais com relação ao Arthur Juviano é de família a minha época quando a gente chegava na escola os nossos pais iam conversar com os diretores os diretores sabiam de pronto o nome dos alunos que eram problema na escola hoje o especialista ele sabe o nome de todos os alunos ele sabe a vida de todos os alunos ele sabe se aquele aluno dá trabalho ele sabe se aquele aluno é um bom aluno ele sabe até mais do que a gente às vezes a gente vai conversar com o especialista e ele fala alguma coisa que o filho comentou que a gente nem sabia então que bom que vocês são severinos e que pena que vocês não são valorizados obrigado por você obrigado por vocês serem severino dos meus filhos obrigada por tudo que vocês fazem e hoje vocês têm não só uma mãe da comunidade familiar hoje vocês têm uma profissional da área do direito que está à disposição pela luta de vocês vocês têm uma mãe que está à disposição para junto com outras mães possam poder gritar e pedir que vocês sejam vistos e vocês têm uma mulher muito obrigado Muito bem Elis Regina obrigada aqui pela palavra pela contribuição por revelar esse sentimento de indignação e de vergonha que a escuta aqui provoca mas ao mesmo tempo pela sua parceria ouvir da comunidade escolar dos pais das mães daqueles que acompanham os alunos esse compromisso de juntos e juntas fazermos aí a defesa fazermos aí manifestações alertar levar ao conhecimento da comunidade escolar a importância dos especialistas em educação básica isso é um passo muito importante e uma audiência pública gente o trabalho que nós fazemos aqui que é uma das funções da deputada dos deputados de escuta e de construção ele tem esse papel sabe esclarecer tornar de conhecimento público o que acontece dentro das políticas públicas do nosso estado e ao você se colocar à disposição para inclusive liderar processos junto com outras mães com outros pais com a comunidade escolar isso é extremamente importante porque hoje nós temos você temos também a Adriane também que é mãe de aluna está aqui presente conosco certamente aqui temos mães de outras crianças primas tias avós né madrinhas a gente tem cada um de nós pessoas que estão alunos que estão dentro das escolas estaduais e a gente precisa fortalecer esse debate essa discussão então nós vamos contar com você aí nos ajudando a liderar esse processo né posso até pedir aqui para a nossa equipe já providenciar um requerimento solicitando ao estado que de alguma maneira é dê esclarecimentos aos pais especialmente aos novos pais que estão chegando agora né para a comunidade escolar das funções dentro da educação qual que é a função do especialista qual que é a função do professor do diretor dos ASPs para que a gente possa ter conhecimento sem conhecimento a gente faz pouca coisa né mas conhecendo a gente pode não só fortalecer a luta aqui né como disse a Darcy né como também promover aí processos de maior responsabilização dos gestores públicos muito obrigada viu Elis agora nós vamos é convidar aqui o senhor advogado né sócio patrimonial do escritório Reis Figueiredo advogados associados advogados sindés doutor Bruno Reis Reis tá escrito errado aqui Reis Figueiredo para o seu pronunciamento e antes Bruno vou fazer um destaque aqui né gente o Bruno ele tá aqui portando o símbolo do outubro rosa né importantíssimo não só a gravata mas como também ele trouxe o símbolo que é desse mês importante que é o mês de outubro rosa o mês de conscientização do câncer de mama né do estímulo para que nós mulheres possamos nos cuidar mais então queria Bruno saudar pela presença junto com o sindicato especialista mas também por esse gesto porque é o cuidado da mulher ele é o cuidado de toda a sociedade você como figura masculina traz aqui pra gente pra essa mesa também a importância de vocês né ter esse contexto da saúde da mulher muito obrigada na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada na segunda noite já não se escondem pisam as flores matam nosso cão e não dizemos nada até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa roubam-nos a luz e arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada esse poema que se chama no caminho a Mayakovsky foi escrito por um brasileiro Eduardo Alves da Costa nos meados da ditadura militar entretanto ele se adequa bem ao período atual em que vivemos uma opressão das liberdades de raça de gênero da desvalorização da educação desvalorização da ciência e sem dúvida a desvalorização talvez do que mais precisamos em uma democracia que é a desvalorização e a opressão da paz social vivemos um momento de intolerância e nesse momento cá estamos em um outubro rosa como bem citado aqui pela deputada Ana Paula Siqueira aqui na comissão de defesa dos direitos da mulher ou seja realmente momento muito simbólico momento em que devemos sem dúvida registrar a importância da mulher em nosso país Edno que me nesse momento estou de forma majoritária as mulheres que comandam a nossa educação de Minas que comandam as especialistas e as nossas marias e marias de Gilberto Gil a quem peço uma salva de palmas a todos vocês e a todas do nosso país cumprimento a nossa presidente da comissão nossa deputada Ana Paula Siqueira e aproveito para agradecê-la por abrir as portas realmente dessa valorosa casa legislativa para o Sindesp para as especialistas que tão bem já foi colocado por todas as nossas diretoras as quais irei também aqui cumprimentar já bem colocaram seja a presidente Carmen nossa vice-presidente Darcy a nossa querida Dilma o Edno que infelizmente hoje aqui inauguramos inauguramos um novo momento dentro da Assembleia Legislativa que tenho certeza que não teremos teremos mais essa situação não quando digo que não me colocando nessa luta conjunta é porque estamos juntos há alguns anos presidente Carmen nosso querido doutor Ivar Lenteles aqui também aproveito para cumprimentar e aproveito para cumprimentar já todos aqui presentes nossa querida doutora Elisa Regina doutora Maria da Conceição aqui apresentando o Estado nosso doutor Felipe nosso colega advogado do assessor parlamentar doutora Carolina ali também conosco as diretoras também aqui embaixo a doutora querida Raquel a Meire e todos que estão aqui conosco peço Vênia se tiver esquecido de alguém mas retornando estava parabenizando deputada pelo profícuo mandato dos últimos quatro anos que ia falar graças realmente ao bom Deus porque teve a reeleição no último dia 2 de outubro e que vai ser muito importante não só para os especialistas de Minas mas sim para que possamos lutar contra essa opressão que eu disse há pouco contra as liberdades de gênero de raça educação valorização da educação da saúde da ciência valorização das minorias como bem colocado pela deputada onde as pessoas já não têm mais vergonha como antes tinham em falar certas situações em admitir certos preconceitos em admitir certos certas colocações de todo gênero que desvalorizam seres humanos desvalorizam relações humanas e nós temos realmente com isso uma luta muito intensa e uma responsabilidade muito intensa cada um de vocês aqui estão seja em qual posição for como como representante legislativo como a nossa deputada como representantes sindicais eleitas como as nossas diretoras como mãe e advogada e todos vocês como cidadãs e cidadãos que precisamos estar unidos nesse momento difícil realmente que vivemos e que tenho certeza vamos passar por eles mas para isso tem que ser sem dúvida de mãos dadas não vamos largar a mão de ninguém né deputada cada um vamos unidos aí pela frente trago de forma bem breve um pouco das nossas lutas jurídicas porque essa atual gestão está assumiu em 2019 e seguirá até 2023 e nesses últimos três anos tivemos tivemos a honra de estarmos juntos com essa valiosa diretoria que realmente abdicam de seus afazeres que realmente lutam no momento de divisor de águas da representatividade dos especialistas de Minas Gerais como já bem colocado anteriormente o sentimento é que antes dessa gestão tudo vinha a reboque dos professores tudo vinha a reboque de outras lutas que não de forma de forma clara e digamos que puro sangue como aqui está hoje dos especialistas ou seja essa casa legislativa está aberta para uma audiência pública dos especialistas e não de forma ampla da educação básica mas sim da educação e em especial dos especialistas de Minas Gerais para o SINDESP então realmente esse esse sentimento e essa luta trazida por essa gestão muito nos nos envaidece realmente enquanto colaboradores advogados desse valoroso sindicato do qual tenho certeza que vai crescer cada dia mais principalmente com a continuidade dessa diretoria com o trabalho da deputada Ana Paula Siqueira e de todos aqueles que queiram auxiliar realmente na valorização dos especialistas e qualquer trabalhador qualquer lutador qualquer categoria do país mas nesse caso aqui estamos lutando pela valorização dos especialistas de Minas pelo SINDESP e trago só um breve resumo aqui de algumas dessas demandas em que pudemos pudemos nesses últimos anos auxiliar a entidade seja em 2020 com a PEC 55 de 2020 onde o governo trouxe à época a tal mini reforma administrativa mini reforma previdenciária e que apesar da mesma ter sido a cabo ter passado mas conseguimos isso eu digo conseguimos seja através dos nossos deputados como a deputada Ana Paula Siqueira seja através das lutas das entidades sindicais seja através de ações judiciais nossas na época entramos com mandatos de segurança suspendendo suspendendo votações conseguimos negociar várias situações que se não tivessem sido trabalhadas teria o buraco tinha sido muito mais embaixo na deputada o pleito ali do do estado do governo era realmente uma uma ceifar um número muito maior ainda de direitos dos quais já foram ceifados nessas nessa PEC e nesse e nessa lei que ali passou e que na época me lembro nós também nossa nossa escritória advoga também para várias outras entidades sindicais na época estávamos na luta aqui na presidente Carmen com o sindicato da polícia civil com peritos com escrivães estava até agora até encontrei o Wilton aqui que é presidente do sindicato dos peritos então advogamos na época nessa luta com eles e estamos prontos aí para continuar essa luta pela valorização e para que não ocorra essa esse desmonte aí esse desmanche das carreiras de servidores que muitas vezes percebemos ser o intuito deste governo em seguida tivemos também uma outra situação extremamente importante e logo no início da pandemia que foi o chamado para não dizer a intimação de todos os especialistas voltarem ao chão da escola ao trabalho presencialmente em momento em que se morriam trezentas 500 pessoas por dia e que não se tinha ainda vacina não se tinha ainda nada em nosso país e o governo aos nossos olhos de forma totalmente inábil e sem e realmente sem o devido sentimento humano convocou para não dizer obrigando realmente que os especialistas e os servidores da educação voltassem presencialmente naquele ato não é doutor e valendo quando tivemos a satisfação de termos um mandato de segurança onde tivemos provimento de mandato de segurança e conseguimos manter através de decisão judicial a deputada somente assim mais de um ano todos os especialistas nas suas casas longe desse desse mal da pandemia do coronavírus até que isso salve o melhor juízo em 2021 em junho de 2021 um ano e dois meses depois o estado conseguiu reverter por decisão judicial essa essa nossa essa nossa segurança que ali tinha para todos esses servidores do estado mas passou o pior um ano e dois meses eu acho que a decisão cumpriu o seu papel assim como os diretores do Sindesp também cumpriram o seu papel então foi um momento extremamente também importante dentre outras várias situações que ocorreram na pandemia e pelo tempo exíguo não vou aqui destacar mas que a presidente sabe quer dizer o estado inteiro fervilhando né presidente nossas diretoras nos grupos os núcleos mil situações ocorrendo e vocês se virando para tentar realmente equilibrar essa situação sem ter realmente o apoio daquele que vocês contavam né que aqueles que tanto se dedica que é o estado uma outra situação é a ação direta de constitucionalidade quanto a a omissão da lei 15 293 de 2004 é essa essa ADI não me perdoe é essa ADI específica é é a 7145 em que propusemos é a nossa admissão junto ao Supremo Tribunal Federal como amigos curi ou seja como amigos da corte e que fomos admitidos o que é muito difícil inclusive né e o SINDESP hoje não sei se vocês sabem o SINDESP hoje ele consta né nesses autos processuais de uma ação direta de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal como amigo escuro ou seja um amigo da corte ou seja um amigo daqueles que ali estão lutando naquela naquela defesa daquela demanda então essa essa DI especificamente é aquela que que diz respeito ao reajuste da remuneração do servidor né tanto da segurança pública quanto também da saúde da rede de ensino a questão do piso de 33,24 né e que inclusive essa assembleia legislativa derrubou o veto do Zema na época né do governador né deputada é o que foi realmente né muito importante né para para os servidores mas que de qualquer forma essa luta continua e que nós né estamos fazendo nossa parte também na seara jurídica atualmente lá no Supremo Tribunal Federal uma outra ADI nesse caso especificamente que tramita no TJ de Minas em relação a emenda constitucional 97 2018 que acrescentou o artigo 201 né na constituição estadual é nesse caso o atual governo é tenta demonstrar inconstitucionalidade dessa emenda constitucional e que diz respeito ao piso também salarial e o parâmetro vencimento a ser considerado o referido piso então também lutamos nessa DI aqui em Minas Gerais e por fim gostaria né são várias ações várias demandas várias situações que são trazidas né da diretoria através dos núcleos de todo o estado né para o nosso escritório para o nosso jurídico através do doutor Ivar Leno que lá também atua que agradeço muito aqui de público né presidente Carmel doutor Ivar Leno que está no dia a dia né com vocês e que estamos né trazendo e passando né a todos especialistas que né tanto o Sindesp né e nós através do departamento jurídico do nosso escritório nós estamos cem por cento à disposição de vocês né e o importante é que vocês nos tragam realmente situações fáticas ocorridas no dia a dia porque muitas das vezes ocorrem várias insatisfações várias questões que a gente sabe que acontece que são passadas nos grupos dos núcleos mas para que o escritório né os advogados possam agir de forma efetiva nós precisamos dos casos fáticos trazidos né naquele se possível né nos próximos momentos para que a gente possa tomar as medidas judiciais cabíveis e defendê-los né nos seus direitos né como vocês merecem finalizo com mais uma uma frase rápida aqui deputada do John Paul Sartre francês né que diz o seguinte o mais importante não é o que fizeram comigo mas sim o que faremos com o que fizeram comigo então assim conclamamos a todos vocês a continuar a nossa luta estamos juntos um abraço um ótimo dia muito bem doutor Bruno obrigado aqui pela pelas palavras pelas pelas ponderações muito importante gente infelizmente sem o suporte jurídico fica muito difícil a gente garantir direitos no Brasil a gente ainda vai ter oportunidade se não nós que estamos aqui mas as nossas gerações futuras é por isso que eu trabalho tanto na política dedicando para que as pessoas para que a gente tenha um país em que as pessoas não precisem de lutar tanto para os seus direitos básicos mínimos garantidos inclusive nas constituições tanto na federal quanto nas constituições do estado mas nesse momento que nós vivemos nós precisamos ter essa parceria com aqueles que atuam junto com a justiça com os tribunais com esse espaço que é o da garantia das leis nós aqui trabalhamos para que a gente possa criar as leis e no caso os advogados os juristas trabalham para garantir a efetividade delas e os direitos de todos nós então essa parceria e o doutor Bruno aqui traduziu muito bem alguns aspectos ela é fundamental e o sindicato ele conta com um suporte muito consistente nós vamos ouvir daqui a pouquinho o doutor Ivar Leno que foi com quem eu tive um pouco mais de contato para entender um pouco mais as especificidades aqui do Sindesp mas o Bruno ele traz dentre as suas reflexões a lembrança inclusive da PEC 55 e a PEC 55 gente ela trazia no seu corpo aqui busquei aqui a informação altera o sistema de providência social de servidores públicos civis moderniza a política de gestão de pessoas estabelece regras de transição e da outras providências as outras providências que estão descritas aqui é um prejuízo prejuízo total aos servidores públicos do estado de Minas Gerais e com um grande preço para os profissionais da educação era isso que a PEC 55 trouxe para a gente aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que eu me recordo bem doutor Rodrigo fui eu a única deputada da composição da Comissão de Constituição e Justiça votar contra a PEC 55 porque ela trazia profundos prejuízos para os servidores públicos do estado de Minas Gerais eu não sou servidora pública tá não sou não fiz concurso público não sirvo ao estado de Minas Gerais eu estou aqui na condição de agente público eleita pela nossa população mas eu sei que o que garante as políticas públicas são os servidores não existe política de educação sem os profissionais da educação sem os especialistas de educação básica sem os professores sem todos os outros profissionais envolvidos não existe SUS se não tem enfermeiro se não tem médicos se não tem profissionais ali do serviço público destinados para isso então uma PEC que propõe prejuízos aos servidores públicos traz prejuízo a toda a nossa população foi por isso que eu votei contra lá e vou te falar dá um peso danado você se levantar junto a outros seis colegas e ser a única a dizer meu voto é contra porque isso traz prejuízo não só para os servidores como para o estado em si tá foi o que aconteceu nessa PEC muito bem lembrado muito bem recordado aqui além da lembrança dos tempos atuais né gente tempos difíceis estamos vivendo não só de opressão às minorias como o doutor Bruna que traz mas tempos de altíssimos preconceitos revelados aí talvez pelas máscaras caídas mas de desrespeito de preconceitos né nossa sociedade em menos de quatro anos se transformou uma sociedade altamente preconceituosa e é contra isso que a gente luta também né na nossa nas nossas práticas políticas uma sociedade gente que vive hoje de ódio de intolerância e de inúmeras violências e nós precisamos enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras realmente darmos as mãos e lutar contra isso porque isso vai impactar o nosso cotidiano mas especialmente a vida daqueles que estão crescendo e que serão os adultos que nós queremos o nosso futuro muito bem doutor Bruno obrigada vamos ouvir agora o doutor Ivar Leno José Telles ele que é advogado do Sindesp vai trazer aqui pra gente né doutor Ivar Leno as reivindicações apresentadas de formas mais organizadas né acredito que a gente vai fundamentar aí bastante bem também a representante da Secretaria de Estado de Educação sobre as reivindicações dos sindicatos especialistas em educação básica sim bom dia a todos todas é uma honra estar nessa casa de tantos e calorosos debates travados aqui é um saúdo na pessoa da presidente dessa comissão da Ana Paula Siqueira e tanto apoia o sindicato e os especialistas a qual tenho meu respeito e gratidão demais pares presentes agradeço a oportunidade a essa comissão de deficiência defesa da mulher tema que a mim é muito relevante na minha vida digo isso pois eu sou rodeado de mulheres eu tenho três filhas a minha esposa a minha mãe minha filha a minha sogra toda a diretoria do Sindesp que eu tanto tenho apreço colegas de trabalho todas aqui presentes é quem eu tenho meu respeito e homenageio e em especial todas as especialistas do estado de Minas Gerais essas guerreiras que tanto admiro também quanto a defesa das mulheres vale destacar para quem não sabe ocorreu há pouco a beatificação da menina benigna de 13 anos lá no Ceará que virou símbolo contra o feminicídio e crimes sexuais contra menores ela foi morta há 80 anos atrás com golpes de facão quando ela resistiu a um estupro na cidade de Santana do Cariri situações absurdas e precisam ser combatidas com fervor o meu nome é Ivarneno Telles eu sou advogado do escritório César Brito Reis Figueiredo advogados associados e atuo junto ao Sindesp desde 2020 ocasião em que me deparei com essa categoria que hoje admiro tanto principalmente quando eu percebo o papel tão relevante do especialista nas escolas públicas como foi dito pelo especialista Sr. Edno a Sra. Dilma e todas que eu sempre tenho contato como disse muito bem a Presidente Carme é preciso dar voz ao especialista em educação básica eu fui incumbido senhoras e senhores de destacar quanto às nossas tratativas administrativas realizadas em mesas de debate junto à Secretaria de Educação como muito bem destacou o meu colega e parceiro doutor Bruno quando de nossa atuação no início da pandemia pela imposição por parte do governo para que o especialista e todos os profissionais da rede de ensino retornassem às escolas sem qualquer proteção num furacão de uma situação totalmente atípica surreal naquele momento era cruel e não poderíamos concordar como não concordamos naquela ocasião de forma virtual começamos iniciamos tratativas com a Secretaria de Educação bem como com a Secretaria de Saúde e também com o Sindicato dos Professores foram levadas relevantes questões para melhor condução naquela ocasião na realidade vivenciada ali onde tivemos pequenos êxitos pequenos êxitos realmente mas acreditamos que foi crucial para a implantação do sistema o sistema virtual de aula naquele momento para a segurança dos envolvidos e para que tivéssemos um impacto muito menor no aprendizado de nossos alunos é importante frisar senhores na minha opinião tanto para essa comissão quanto para toda a categoria que nas várias reuniões ou mesas de debate o sindicato sempre levou o anseio real da categoria sempre ouvindo todos os pleitos realizando consultas entre todos os especialistas através dos grupos de whatsapp e até mesmo fazendo enquetes para a compreensão de todas as reivindicações necessárias é certo que nas reuniões com a secretaria de educação na maioria das vezes infelizmente estarão frustradas quando obtemos respostas por vezes evasivas e não alcançamos a solução almejada sendo certo senhores que em alguns momentos sentimos absurdamente isso eu falo sentimos que realmente é um sentimento meu que às vezes distorciam até mesmo o pleito que colocavam uns em pauta eu peço desculpas mas a sensação que tínhamos é realmente de frustração eu quero externar a todos que da parte do sindicato reitero sempre foi o intuito de melhor direcionamento para todas as demandas apresentadas pelos especialistas as reclamações e pleitos são muito mas vários são recorrentes porque o descontamento ele não esmaece porque justamente pela falta de solução por parte do governo muitas irregularidades nas legislações como já foi muito bem dito muitos abusos por parte de gestores infelizmente a situação que já foi passada e eu constantemente recebo ligações de colegas de vocês de especialistas quanto ao abuso moral quanto ao assédio moral cometido por vários desvios de função constantes também recebo ligações quanto a essa situação enfim muitas irregularidades que nos são passadas cotidianamente eu não tenho tempo hábil para explicar todas as demandas mas eu acho pertinente suscitar algumas a situação que já foi até colocada no que diz respeito a questão do módulo 2 que é um acompanhamento do especialista de uma atribuição específica do professor e do gestor da escola e o chamado estudo extra classe e que na verdade é colegas de vocês nisso a gente tem propriedade para falar às vezes trabalham sábado às vezes trabalham fora da jornada dela enquanto o senhor Edno muito bem colocou os professores trabalham 16 horas e recebem por essas horas de módulo 2 também quanto a falta de previsão do nível de certificação que muito bem colocou a presidente Carmen no que diz respeito a estruturação da carreira do especialista matéria inclusive e temos uma ação direta de inconstitucionalidade nesse sentido também no que diz respeito a exclusão do especialista para assumir a função de secretário nas escolas todas essas situações foram levadas senhores ao crivo da secretaria de educação todas também é necessário frisar a falta de objetividade objetividade nas atribuições dos especialistas quanto a questão da natureza da carreira do especialista também colocamos junto a secretaria de educação se seria magistério se seria administrativo e reflete até mesmo na aposentadoria desse profissional lutamos por causas por pautas pertinentes e de muita relevância mas nós precisamos ser atendidos como eu disse fizemos até mesmo enquetes doutor Ivaleno só interromper um minutinho por uma boa causa nós estamos com a transmissão ao vivo e eu vou precisar que o senhor chegue o microfone um pouquinho mais para perto ou se for o caso a gente pode substituir o microfone se a TV achar melhor perfeito para a gente poder captar melhor a sua voz ok como eu disse fizemos até mesmo enquetes com as demandas mais recorrentes levadas pelos especialistas questionários esses que foi cada especialista que nos enviou com identificação completa com o MASP com a escola que pertence com todas as reclamações com tudo que foi passado e infelizmente não tivemos sequer um retorno por parte da Secretaria de Educação tivemos toda a cautela de apresentar com todas as reclamações todas as questões colocadas pelos especialistas com a identificação de todos e não nos foi dado qualquer retorno certo é que vários temas eles não são atendidos e não por serem impossíveis seus atendimentos eu digo isso e ainda cito um exemplo na última Salve Melhor Juiz numa reunião de março de 2022 junto à Secretaria de Educação levamos à mesa o seguinte questionamento onde há previsão quanto ao especialista realizar substituição do professor em sala na ausência do professor a tarefa seria de qual profissional é uma pergunta simples e Salve Melhor Juízo uma resposta objetiva a resposta por parte da Secretaria Educação foi sendo respondido dessa forma abre aspas não tem previsão legal de substituição do professor pelo especialista mas mencionaram que com base no artigo 172 do estatuto do magistério o especialista eles dizem que o especialista possui o dever de manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de aula e fora dela desta forma precisando acompanhar os estudantes quando necessário assim como outros profissionais da escola em outras palavras os representantes da Secretaria de Educação sabem que não são atribuições por parte do especialista sabem disso mas simplesmente não tendo essa resposta se amparam em artigos que fogem até mesmo da pergunta a ser respondida correto? tudo isso gera uma insatisfação muito grande e constantemente a gente percebe isso em relação a base em relação a categoria quando levamos respostas evasivas dessas reuniões tratadas e sem qualquer fundamentação mas os especialistas eles não sabem o quanto tentamos extrair o melhor em cada reunião dessa e eu gostaria que soubessem por último vale destacar também o momento histórico e a senhora Dilma destacou também vivenciado pelo sindicato que realizou o seu primeiro movimento paredista deflagrando a sua primeira greve com o pleito para justamente o que novamente tratamos aqui como eu disse de forma recorrente que é a reestruturação da carreira do especialista e o reajuste salarial baseado no piso salarial nacional vale frisar que nós tivemos anteriormente a deflagração dessa greve reunião junto a CEPLAG e com participação também da Secretaria de Educação no dia 9 de fevereiro de 2022 todo esse procedimento ele foi feito de forma cautelosa com realização de todas as assembleias necessárias tudo devidamente documentado e bem registrado ou seja dentro da legalidade levamos essas reivindicações eu e a presidente Carmen fomos pessoalmente na cidade administrativa protocolizamos no entanto direcionadas ao governador a Secretaria de Educação e a CEPLAG e senhores mais uma vez silêncio total não nos responderam até hoje portanto finalizando como eu disse reitero é preciso dar voz ao especialista em educação muito obrigado pelo uso da palavra e por essa casa tão respeitosa nossa agradecemos doutor Ivarleno pela pela palavra e também por ter trazido de forma assim tão cronológica todo o percurso que o senhor está percorrendo juntamente com Carmen com todos aqui representantes do Sindesp é muito importante também a gente deixar claro que há um caminho uma busca por uma construção por um diálogo que muitas vezes acaba num silêncio da Secretaria de Estado de Educação uma falta de assertividade de tratar o assunto ou de apontar caminhos e de seguir numa construção que possa melhorar também os rumos da educação especialmente o papel dos especialistas e dos especialistas em educação básica hoje nós contamos aqui com a Maria da Conceição Campolina que está representando a Secretaria de Estado de Educação também a Secretaria de Planejamento e espero que ela possa também de base dessas informações todas esse compartilhamento que não são questões novas para a Secretaria de Estado não são questões novas para o governo Zema mas que nós vamos aqui ao final passar ela a palavra que ela possa acolher essas demandas e certamente nos apresentar aqui respostas que já foram construídas por esse governo que aqui está muito obrigada doutor Ivar Lennon eu quero agora a gente vou quebrar aqui um pouquinho o nosso protocolo eu vou convidar aqui duas alunas aliás uma aluna e a sua irmã estão aqui conosco Jamile Rodrigues Nascimento e também a Mirella Aparecida Rodrigues elas são filhas da Adriane Aparecida Rodrigues que está aqui conosco também eles querem fazer uma participação conosco lá de educação sem criança não dá né gente não vamos aqui recebê-las elas estão trazendo aqui para a gente seus agradecimentos e suas homenagens por tratarmos a educação com a seriedade que ela tem que ter ah é lá embaixo a nossa equipe está me falando que era lá embaixo peraí vou descer com ela só um minutinho que ela tem que ter que ela tem que ter que bacana gente estou recebendo aqui o cacto que a Mirella trouxe para a gente com desenhos olha que lindo desenho cheio de cores com arco-íris representando aqui não só a nossa esperança como a diversidade que a gente tem na nossa sociedade a Jamile trazendo também uma cartinha vou ler estou passando para dar os parabéns por ter sido eleita novamente contamos com você para melhorar a nossa educação com carinho Jamile 26 de outubro de 2022 muito obrigada Jamile gente deixa eu compartilhar aqui um pouquinho que essas três mulheres aqui né uma bem pitititinha uma estudante da rede estadual e uma mãe militante em defesa do meio ambiente pela proteção da Serra do Curral elas tiveram conosco numa audiência pública que nós realizamos no início desse semestre em defesa da Serra do Curral trouxeram trabalhos belíssimos da escola cuja mãe que faz parte da comunidade escolar que tem essa militância que pensa no futuro que quer proteger os nossos as nossas serras as nossas águas já está inspirando uma nova geração de alunas e de alunos a ter compromisso também com a pauta da sustentabilidade com a proteção do meio ambiente então elas estão trazendo hoje para a gente aqui esse agradecimento e que eu fiz questão de compartilhar com vocês porque além de trazer o nosso com a educação pública elas trazem também esse compromisso com a pauta da sustentabilidade do meio ambiente então muito obrigada viu nós vamos agora ouvir o advogado assessor parlamentar do Sindesp Minas Gerais Felipe Lelis Moreira muito obrigado presidente Ana Paula Siqueira quero cumprimentá-la cumprimentar os especialistas as especialistas sobretudo as que vieram de longe se deslocaram para estar aqui presente cumprimentar presidente Carmen os colegas advogados também Elis Regina a mãe de aluno e também a diretora de legislação e normas de pessoal Maria da Conceição Couto e falar um pouquinho de qual que é o meu papel nessa jornada do Sindesp nessa área de direito parlamentar de relações institucionais basicamente eu colaboro ajudando o Sindicato a ter efetividade nas suas demandas nós escutamos aqui uma série de demandas de reivindicações do Sindicato junto à Secretaria de Estado de Educação também que passam pelo debate na Assembleia Legislativa de proposições de lei e o meu papel é de colaborar para que essas iniciativas deem resultado quer dizer que possa-se obter êxito nessas demandas defender os interesses dos especialistas em educação e logo quando eu cheguei comecei a colaborar com o Sindicato uma das primeiras tarefas que tive foi de fazer um levantamento das proposições de lei dos projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa dos Estados de Minas Gerais que tratam dos interesses das especialistas em educação e já sabendo que a minha missão dentro como um assessor do ponto de vista técnico seria dar encaminhamento nessas iniciativas então nós temos pelo menos três proposições de lei aqui em tramitano que tratam do nível da certificação que é o PL 1432 de 2020 que trata do módulo 2 extra classe que é o 2678 de 2021 e da extensão de jornada 2677 de 2021 todos de autoria da presidente da comissão de educação excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira e o presidente Carmen os demais colegas perguntaram como que faz para a gente avançar com essas proposições está parada na primeira comissão e aí eu fiz um depoimento coloquei para eles o seguinte olha nós temos aí um projeto que trata da organização da carreira dos especialistas de educação projetos que tratam da organização do funcionamento do regime jurídico do regime e remuneração desses servidores então nós temos um desafio aí essa iniciativa ela pode acabar caindo aí num questionamento quanto a sua constitucionalidade por quê porque nessas matérias compete ao governador deflagrar o processo legislativo ou seja matérias que vão ter repercussão na organização das carreiras que vão ter sobretudo repercussão no orçamento elas precisam ser encaminhadas aqui para apreciação dos senhores parlamentares pelo excelentíssimo senhor governador do estado se um parlamentar e é meritório é muito louvável pauta o assunto por meio de um projeto de lei e isso é fundamental porque traz a discussão coloca o tema na agenda isso é fundamental mas sem o necessário envolvimento da secretaria de estado de educação do poder executivo se essa proposição passa pela comissão de constituição e justiça vamos dizer assim ela pode vir a ser vetada no final pode ser questionada judicialmente então esse breve relato que eu faço é porque a gente sabe que as demandas dos especialistas são legítimas são de conhecimento da secretaria de estado de educação há muito tempo e o fato de ter propostas legislativas de autoria parlamentar tramitando na assembleia gera uma expectativa muito grande para a categoria existe um anseio muito grande de que esses projetos de lei possam solucionar essa questão de falta de isonomia essa questão de falta de valorização da carreira do especialista a gente sabe a gente sabe deputada Ana Paula que muitas vezes o parlamentar está pronto para deliberar para aprovar mas questões regimentais questões constitucionais às vezes inviabilizam a concretude a garantia desses direitos de modo que é muito importante numa audiência pública como estamos fazendo aqui neste momento reconhecer a necessidade de muitos dos pleitos de passar por uma uma proposição de lei de autoria do governador mas muitas outras questões que não são matéria de lei tampouco matéria de lei que precisa ser deflagrada pelo chefe do executivo pelo governador e que podem ser resolvidas por meio de regulamentos pacificação de entendimentos no âmbito do poder executivo pela vamos dizer assim pela burocracia do estado então temos muitos dos pleitos aqui que podem ser solucionados por meio do diálogo por meio de reuniões por meio da apresentação desses fatos que certamente a assessoria da secretaria de educação tem condições de atender agora em diálogo com o doutor Ivar Leno muitas das vezes as perguntas são formuladas para a secretaria de estado de educação sobre os porquês dessa situação por que o especialista é o único que não pode ocupar o cargo de secretário escolar a resposta ela é fácil porque está na lei nós já sabemos que está na lei o que a gente quer é que essa lei seja alterada ou pelo menos que seja apresentada uma justificativa plausível para essa vedação neste caso neste exemplo por exemplo então dizer que os pleitos dos especialistas das especialistas em educação eles são legítimos e plenamente viáveis do ponto de vista jurídico agora nós temos que cumprir algumas formalidades algumas exigências que o processo legislativo nos coloca então saber priorizar as demandas e também reconhecer que algumas delas dependem da iniciativa do chefe do poder executivo isso é muito importante e ter a consciência também de que muitas delas possuem repercussões do ponto de vista financeiro e orçamentário de modo que não adianta você ganhar mas não levar falando aqui num jargão passar uma legislação sem uma previsão de impacto financeiro a revelia do poder executivo eu já trabalhei no poder executivo também como assessor técnico quer dizer a gente lá do outro lado do balcão a gente analisava a viabilidade jurídica todo o checklist vamos dizer assim do cumprimento existe um sistema no poder executivo onde todas as iniciativas são monitoradas então é colocado o projeto quando é apresentado por um parlamentar a área técnica da secretaria apresenta um parecer sobre o que ela acha daquela proposta analisando do ponto de vista aqui o mérito isso é bom isso é viável e é esse tipo de resposta sobre o mérito dos nossos pleitos o conteúdo dos pleitos demandados pelos especialistas em educação é que precisam ser apresentados e esse diálogo se revela fundamental sob pena de termos reuniões debates a boa vontade iniciativa a atuação destemida da assembleia legislativa mas que por vezes pode acabar caindo no vazio da inconstitucionalidade por falta por omissão da participação do poder executivo então a minha fala foi mais básica sim mas também para dizer de que precisamos pensar também em estratégia priorizar os pleitos dos especialistas pensar estratégias que sejam viáveis do ponto de vista jurídico do ponto de vista de cumprimento dos requisitos do processo legislativo e convocar aqui no sentido mais respeitoso do termo o poder executivo a secretaria de estado de educação ao diálogo para que as matérias que lhe caibam que lhe são de competência que seja endereçado que seja dada uma resposta e um ponto que eu acho importante ressaltar é de que por mais que nós tenhamos outras carreiras do magistério não é necessário uma revisão de toda a legislação para tratar da questão do especialista então você não precisa só tem jeito de tratar da questão do especialista se for tratar da questão do professor também do ponto de vista jurídico não existe essa essa exigência é possível sim tratar as questões aplicáveis aos especialistas em educação por meio de um projeto de lei por meio de uma iniciativa legislativa adequada então quero agradecer a presença de todas as especialistas toda a assistência e abertura que a presidente Ana Paula tem dispensado ao sindicato e nos colocar à disposição para que possamos seguir aí nessa luta ali pela isonomia e garantia dos direitos dos especialistas em educação muito obrigado muito obrigada doutor Felipe Zéle Moreira doutor Felipe você de forma delicada disse que você trouxe informações básicas fez uma fala básica mas vou fazer alguns destaques aqui ressaltar que uma das missões do meu mandato gente quando eu assumi quando eu fui eleita em 2018 quando eu assumi em 2019 uma das missões do nosso mandato é traduzir o processo legislativo algo que a nossa população não entende não conhece aliás nem é ensinado nas escolas hoje a gente não tem um conteúdo na escola que ensina assim formalmente para os alunos as questões básicas da nossa sociedade por isso a gente tem esses resultados que a gente tem inclusive nos processos eleitorais as pessoas desconhecem o processo as funções públicas qual que é o papel de vereador de uma vereadora de um deputado de uma deputada do senador do presidente do governador então não tem nada de básico não tem algo muito profundo que foi trazido aqui e nós estamos num momento da nossa sociedade onde o óbvio precisa ser dito né então vamos aqui destacar e parabenizar a deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação pela apresentação do projeto 1432 de 2020 que faz propõe essa alteração na lei 15.293 de 2004 mas nós sabemos que esse é um passo importante inclusive para fomentar o debate para fazer com que os profissionais com que as categorias tenham espaço discutir aquilo que influencia nas suas dinâmicas mas nós estamos falando aqui de algo que tem a ver com o interesse do governador que tem a ver com força de vontade e de interesse político é papel do governador apresentar esses projetos que vão mudar que vão alterar essa questão das categorias dos servidores e onde a gente inclui aqui os especialistas de educação básica e ele pode fazer isso porque ele tem muito interesse e muito comprometimento em trazer a questão da municipalização da educação foi feita ao longo desse governo com municípios que sequer tem condições de manter os seus alunos não precisou de projeto de lei foi iniciativa do governador então ele pode replicar isso dentro das categorias dos especialistas de educação básica ele tem feito o mesmo com a privatização das escolas com esse projeto que tem previsão inclusive de ampliação no próximo mandato que é entregar as escolas para iniciativa privada barra social para cuidar daquilo que é política pública do estado e que ele tem que fazer então ele tem feito isso sem passar por legislação você tem que mandar projeto aqui para a assembleia tem feito por iniciativa a dizer de interesse público então que faça também com especialistas em educação é isso que nós estamos pedindo aqui que ele tenha coragem de trazer algo que seja iniciativa daquilo que vai realmente garantir a boa entrega da política pública nesse caso política pública de educação e nós precisamos sim gente trabalhar de forma estratégica de forma coordenada e de forma parceira o poder legislativo com o sindicato com os profissionais com as categorias de educação para a gente chegar a uma construção efetiva e é por isso que numa audiência pública a gente traz aqui a representação da Secretaria de Estado de Educação nós vamos passar a palavra agora e esse assunto que nós estamos tratando aqui não é assunto desconhecido do estado não é assunto desconhecido da Secretaria de Estado de Educação como bem relatou o doutor Ivar Leno durante toda essa trajetória cronológica inclusive que ele nos trouxe nós vamos agora ouvir a senhora Maria da Conceição Campolina Quitéria Rodrigues do Couto que é diretora de legislações e normas de pessoal da Secretaria de Estado de Educação que também aqui representa o secretário de Estado de Educação Igor Alvarenga Oliveira Rojas também a secretária de Estado de Planejamento e Gestão Luísa Cardoso Barreto e também a assessora chefe de Relações Sindicais da CEPLAG senhora Helga Beatriz Gonçalves de Almeida passa a palavra agora para a senhora tá dando para ouvir bom dia a todos bom dia sou Maria da Conceição Campolina Quitéria Rodrigues do Couto sou servidora de carreira da Secretaria de Estado de Educação pedagoga de formação mas na atuação cargo técnico administrativo represento aqui hoje a senhora Luísa Barreto secretária de Estado de Planejamento e Gestão a senhora Helga Gonçalves assessora de Relações Sindicais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o senhor Igor Alvarenga secretário de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais Cumprimento toda a mesa primeiramente a senhora Ana Paula Siqueira deputada estadual presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher quero cumprimentá-la quero agradecê-la e parabenizá-la pela condução dos trabalhos cumprimento a todos do SINDESP Sindicato dos Profissionais de Especialista em Educação do Ensino Público do Estado de Minas Gerais a senhora Carmen como presidente a senhora Darcy como vice-presidente a Dilma diretora de Núcleos o doutor Bruno o doutor Varleno e o doutor Felipe advogado do SINDESP o senhor Edmo Geraldo especialista educacional a senhora Liz Regina mãe de aluno representante das mais mães né a todos os presentes a todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais e gostaria de dizer a todos que a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou uma equipe que está assistindo concomitantemente esta audiência pública ok e gostaria de fazer um pequeno né enaltecimento da carreira de especialistas de educação básica a formação de graduação em pedagogia prepara o profissional para a carreira de especialista de educação básica para atuar e exercer a supervisão e a orientação do processo pedagógico como elemento articulador no planejamento acompanhamento controle e avaliação das atividades pedagógicas em conformidade com o plano de desenvolvimento pedagógico assumindo responsabilidade social pedagógica pedagógica tecnológica política metodológica com cada um dos seres humanos no ambiente da unidade de ensino no processo de ensinar e aprender a SEE de Minas Gerais reconhece o papel do especialista de educação básica que é o de criar e o de recriar instrumentos que qualifiquem o contexto educacional para se falar do especialista de educação básica talvez nós precisávamos de muitas audiências para a gente realmente deixar reconhecido o papel que o especialista tem na formação da nossa comunidade escolar gostaria também de comunicar para vocês que eu participei de algumas reuniões com o SINDESP lembro de algumas nessas reuniões que algumas reivindicações que foram feitas aqui hoje já está sendo tratado a nível de gabinete dentro daquilo que a Secretaria de Estado de Educação realmente pode atender outras nós dependemos realmente de outros órgãos dentro do próprio governo sabemos que já temos uma reunião agendada com o SINDESP para meados de novembro que acreditamos que dentro dessa reunião a gente já possa passar para vocês algumas boas decisões tomadas pela Secretaria de Educação nessas reivindicações que foram feitas aqui hoje mesmo eu sabendo que a reunião é gravada que tem uma pauta que receberemos ofícios mas eu fiz algumas anotações de algumas reivindicações eu consegui anotar 13 reivindicações então essas reivindicações eu já vou levar adiante para os gabinetes para a gestão superior da Secretaria de Estado de Educação para que eles possam analisar e acredito que na próxima reunião que está agendada já possa dar um retorno positivo eu representando né todos os demais eu vim aqui na condição realmente de ouvinte para levar para os gabinetes da Secretaria de Estado de Planejamento e Secretaria de Estado da Educação os anseios e as propostas do SINDESP agradeço e passo a palavra a senhora deputada Bom eu agradeço Maria da Conceição pela pela presença aqui conosco representando a Secretaria de Estado de Educação a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a assessora chefe das relações sindicais da CEPLAG agradeço porque na condição de ouvinte como foi colocado aqui agora nós só podemos agradecer né gostaríamos de poder ter uma condição de um diálogo de um debate de que essas questões essas providências que já estão sendo domadas que elas pudessem ser apresentadas aqui na audiência até para que a categoria pudesse ter conhecimento claro né do que está sendo trabalhado dentro do gabinete como bem disse aqui a Maria da Conceição eu gostaria de saber Maria da Conceição essa reunião está agendada para quando é uma reunião aberta como que as pessoas poderão acompanhar o resultado dela acho que essa é uma pergunta importante vai ser apresentada para o dia 9 de novembro o 9 de novembro tem a reunião com o SINDESP e nessa reunião já vai ser apresentada alguma pelas discussões que nós tivemos no gabinete acredito que sim algumas pautas sim aquilo que a gente não depende de mexer em legislação que realmente tem como a secretaria atender bom então no dia 9 né nós teremos aí uma acontecerá uma reunião da Secretaria de Estado de Educação com o sindicato e serão passadas aí algumas informações a Maria da Conceição disse que a Secretaria de Estado de Educação liberou organizou uma equipe para acompanhar né a transmissão aqui da audiência então eu espero que além das 13 reivindicações inclusive o número importante que a senhora registrou 13 né acho que é um número bastante significativo é que essa equipe não vai corrigir o número não né gente seis chances é três meses que essa equipe possa ter tomado nota de mais uma série de ponderações porque eu fiz registros e números aqui minha folha já não está cabendo mais tanto registro e eu espero que todos possam ter acompanhado além dos requerimentos que nós vamos fazer eu queria também aproveitar aqui na na fala da Maria da deputada só uma palavrinha essa reunião que eu acabei de saber aqui que está marcada com vocês eu gostaria que a secretaria de educação se pudesse e acho importante de relevância importância que representante de pais estivesse presente eu me coloco à disposição para estar acompanhando vocês obrigada Regina vou pedir para que a nossa equipe técnica possa transformar a solicitação da mãe representante das mães aqui pudesse também se transformar em um requerimento para que nessa reunião do dia 9 pudesse ter representação dos pais da comunidade escolar a Maria da Conceição que fiquei feliz Maria da Conceição em saber sua formação como pedagoga então tem bastante conhecimento sobre a especificidade aqui das especialistas em educação básica ela traz aqui a fala da importância do reconhecimento do papel dos especialistas e diz que seria necessário muitas audiências públicas para que se desse o devido reconhecimento e o devido respeito à categoria e eu já aproveito aqui para reafirmar com o SINDESP com todas e todos que estão aqui nos acompanhando a minha disponibilidade e a nossa disponibilidade aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e também da boa parceria que nós temos com as demais comissões aqui da casa comissão de administração pública comissão de educação para que possamos fazer quantas audiências necessárias forem para alcançarmos o reconhecimento e o respeito à categoria dos especialistas e das especialistas em educação contem comigo contem com o nosso mandato para esse trabalho Bom, eu vou registrar aqui algumas participações tivemos várias participações de especialistas de várias regiões aqui do nosso estado de Minas Gerais agradecendo já a participação da Renata que é do município de Areado Areado acho que se pronuncia assim mesmo o especialista necessita de valorização praticamente todas as ações da escola passam por nós somente a função de especialista em educação básica no estado de Minas Gerais quem coordena as ações pedagógicas está à frente do processo não faz justo só do seu cargo e vencimento em todas as esferas existe hierarquia cargos e salários diferentes falta essa visão da função do especialista de educação básica agradecer a participação da Pathy de Sarra Zedo ela traz somos o elo entre corpo docente e discente da escola trabalhamos a semana inteira sem folga com uma carga horária maior que a dos professores resolvemos todas as questões dentro e fora do que compreende nossa função e em contrapartida o pior salário do Brasil para um dos cargos mais importantes da educação os municípios pagam o dobro do salário para um professor e para os seus especialistas trazendo aqui a Tati um exemplo claro da relação dos especialistas dentro do estado de Minas Gerais com os municípios Drica que é do município de governador Valadares ela diz somente no estado de Minas Gerais o supervisor recebe salário base menor que os seus professores outra coisa muita demanda nas escolas e acabamos levando muito serviço para casa sendo que não recebemos para tal a secretaria de estado de educação paga os professores hora trabalho em casa e não e nós não recebemos isso precisa ser revisto com urgência para toda equipe da secretaria de estado de educação que está nos acompanhando a Carla Cristine dos Santos do município de Monte Azul atualmente o especialista é a peça chave na instituição escolar somos responsáveis por guiar a equipe docente no que tange ao processo ensino aprendizagem somos responsáveis por executar e coordenar as ações da secretaria de estado de educação somos nós que intervimos nas questões psicoemocionais que reverberam no âmbito educativo oriundo do seio familiar ou da comunidade na qual vive intervenção é crucial só um parêntese aqui gente nós temos aqui também muitas especialistas muitos especialistas presentes que quiserem fazer uso da palavra podem aqui manifestar com a nossa equipe que logo na sequência eu vou abrir para essa intervenção aqueles aspectos que vocês estavam citando aqui puderem registrar para a gente registrar também a participação da Patrícia do município de contagem é um absurdo não poder ter extensão de cargo prioridade ao cargo de apoio Luciana do município de juiz de fora acho justo que o especialista receba por 24 horas e não apenas 24 horas aulas e não apenas 24 horas isso aqui também é um né tem diferença quando a gente diz 24 horas são as horas corridas no relógio né e 24 horas aulas é o tempo de uma aula normalmente 50 minutos né então ela diz aqui que acha justo o especialista receber 24 horas aulas e não apenas 24 horas corridas nosso salário está defasado e nossa responsabilidade na escola é enorme nosso salário só não é pior do que o dos ASBs que inclusive nós vamos criar uma oportunidade aqui para ouvi-los também Luciana vou registrar aqui também as manifestações da Carmen registrando que você comunicou isso através de mensagens né nos grupos aí e é importante sua manifestação aqui também na nossa audiência registrar a presença da Glaucia do município de Belo Horizonte a Glaucia já me emociona aqui no começo da sua fala Glaucia amo meu trabalho mas infelizmente não há valorização material alguma como especialista nos sujeitamos a uma longa lista de atribuições que permeiam todas as funções o cargo precisa durado como carreira justa estamos sempre em defasagem até mesmo por não haver clareza na categoria há situações que especialistas da educação básica é do administrativo e outras do magistério até quando esperamos Glaucia que esse assunto se encerre no dia 9 próximo dia 9 de novembro né na reunião que a Secretaria de Estado de Educação vai trazer aí novidades para o SINDESP vamos registrar aqui também a presença da Andréia do município de Manga norte de Minas aqui presente conosco muito importante esse momento para a nossa classe estamos totalmente sobrecarregadas e desvalorizadas espero que esse momento faça diferença para a nossa carreira eu também viu Andréia e aí da presença da Maria da Conceição aqui na condição de ouvinte ela registra que nós temos outros tantos ouvintes da Secretaria de Estado de Educação acompanhando a audiência eu tenho certeza espero expectativa de que se transformem em ações práticas registrar aqui também a presença da Daniela ela é do município de Santo Antônio do Retiro bom dia sou especialista em educação básica e efetivo trabalho desde 2005 na função muito importante essa discussão na Assembleia precisamos ser valorizados precisamos receber pelo módulo 2 tem especialista ganhando judicialmente para não cumprir o módulo 2 pois já cumpre 24 horas de trabalho semanal mas sabemos da importância do especialista coordenar essas reuniões coletivas para tanto temos que receber pelas horas de trabalho muito bem Daniela não é por uma questão apenas judicial nós não queremos também que a garantia do direito seja o prejuízo no ensino aprendizagem porque se deixa também de atender o módulo 2 deixa de atender a comunidade escolar e não é isso que nós queremos Osana do município de Ribeirão das Neves a Assembleia de grande importância para nós especialistas em educação básica estamos completamente sobrecarregados e tantas funções que não são nossas e uma remuneração vergonhosa Fabiana do município de Piau meu nome é Fabiana Velani Alvarenga de Castro e eu sou especialista em educação básica efetiva em Minas Gerais gostaria de aproveitar a oportunidade e perguntar sobre a carga horária do especialista em educação básica que hoje é 24 horas porque o especialista que é responsável pela coordenação do módulo é de 24 e não 24 horas e não a carga horária né de um professor no cargo completo que é 16 horas e 8 horas de módulo é uma pergunta Fabiana eu já encaminho essa pergunta aqui para a Secretaria de Estado de Educação vou oficializar tá vamos fazer um requerimento espero que a gente tenha consiga aí a resposta juntamente aí com a reunião que vai acontecer no próximo dia 9 essas são algumas das participações viu gente registro que tem outras participações aqui também conosco mas são as que eu recebi aqui no momento eu vou abrir agora para a intervenção das pessoas que estão conosco aqui quem são as pessoas que querem se pronunciar deixa eu só chamar vou chamar aqui tem um microfone aqui ao lado é importante que se desloque para que seja captada a voz que seja transmitida também sua imagem pela TV Assembleia Berenice Faria que é da Escola Estadual Eliseu Barone e Vale depois dela Adriana Dias da Silva Ornelas da Escola Estadual Lafayette Gonçalves da Metropolitana C Berenice faz a sua identificação por conta da gravação pode suspender o braço do microfone tem alguém aí Tamara para auxiliá-la ali está ligado está ligado é só falar eu acho que já é boa tarde nem sei se já passou a parte da manhã eu sou Berenice Faria da Escola Eliseu Laborde e no momento que nós tivemos a oportunidade eu não podia deixar de falar sobre a questão do SIGAI mas antes eu quero agradecer a senhora deputada Ana Paula por estar nos dando essa oportunidade de fala e eu acho que ela por representar que alguém também que já trabalhou na educação por representar uma mulher negra que está no centro dessa mesa sabe muito bem qual é a dificuldade que as minorias encontram para conseguir o seu espaço na sociedade basta a gente olhar para a mesa que a gente vê que a mesa é composta pela maioria de brancos então isso é um assunto para ser tratado na educação como dizia Paulo Freire a educação sozinha não transforma a sociedade mas nenhuma mudança acontece sem passar pela educação e é pela educação que quando eu hoje vejo também ele já saiu daqui o advogado Bruno com lacinho rosa e eu sou uma paciente oncológica que vou sair daqui agora fui diagnosticada um tempo atrás com neoplasia maligna na mama e presenciei que a maior parte das mulheres que morrem são pobres e negras porque não tem um tratamento de saúde adequado e essa mudança tem que passar pela educação eu como especialista eu visito as salas de aula e falo para os meus alunos sobre isso sobre outubro rosa sobre setembro amarelo e tudo mais porque eu acredito na educação né e eu quero aproveitar esse momento para dizer que agora eu sou especialista do fundamental 2 há um mês e pouco mas até então eu era especialista do ensino médio e fiz parte há um ano e oito meses como dupla gestora responsável pelo preenchimento do SIGAE por coincidência na mesma escola que a Darcy trabalhou falou que trabalhou que é o Afrânio de Melo e eu quero dizer que foi um peso esse trabalho para os especialistas a educação a Secretaria de Educação ela sabe e tem consciência que ela pode contar com os especialistas é por isso que ela coloca tanto trabalho e um fardo tão pesado nos nossos ombros mas já está na hora da gente dar um basta nessa vida de se virindo e dar um grito e o SIGAE existe uma parceria da Secretaria de Educação com o Instituto Unibanco e esse instituto ele está preocupado com a gestão das escolas e é bom que a escola tenha uma boa gestão mesmo porque a gente percebe que falta uma boa gestão na escola mas acontece que a gestão feita em empresa ela não é a mesma para a escola a escola há um diferencial e nós somos obrigadas agora eu não não tenho mais esse peso mas eu falo em nome das especialistas que estão aqui nós somos obrigadas a preencher uma plataforma com uma série de dados que poderia até ser interessante sim no futuro porque é bom a gente ver o gráfico ver como que a escola está mas que a gente percebe que é usado como uma ferramenta de controle do Estado porque depois com base nesse gráfico é que o Estado saiu distribuindo o prêmio transformação e nós fomos às vezes punidos porque nós falamos a verdade e mostramos a situação da nossa escola naquele dado momento e a nossa escola cresceu mas não foi usado como referência o crescimento da própria escola então eu quero aqui reclamar em nome desses especialistas que estão tão sobrecarregados mas mesmo assim não deixam de cumprir o seu papel porque a prioridade deles é sempre o estudante é atender a comunidade é incentivar o professor porque professor desmotivado não motiva nenhum aluno e o professor está ficando desmotivado também porque agora com essa mudança do novo ensino médio eu esse ano fui também supervisora do EMTI a gente sabe como é que ficou pesado para os professores são um monte de cartilhas prontas manuais como se fosse possível executar tudo aquilo que está ali e como bem falou o Ed vou chamar de Ed com relação ao papel o cargo de coordenador o coordenador geral do EMTI ele é um professor que pode ser de matemática pode ser de química pode ser de física mas ele não tem uma formação pedagógica então ele serve como um articulador daquelas propostas do Estado e muitas vezes legitima mais a desigualdade do que ajuda a transformar a sociedade não porque ele não seja competente mas é porque ele não tem a formação pedagógica que nós tivemos ele não tem o nosso olhar pedagógico e escola não é uma máquina que você vai trabalhando e as coisas vão dando o resultado de acordo que você quer a escola é viva tem muitos imprevistos ela muda a cada instante uma hora a gente está no lugar outra hora a gente está em outro lugar resolvendo outros problemas que às vezes não são nossos então é isso que eu quero chamar a atenção gente está na hora da gente gritar e eu fiquei assim um pouco assustada quando vocês falaram eu conheci o SINDESP esse ano gente eu nem sabia que tinha um SINDESP e quando vocês apontaram aí que são nove mil especialistas e eu vejo esse auditório aqui com poucos especialistas eu acho que talvez a educação tenha falhado também nessa formação porque né não foram autorizar nós temos esse problema também nós temos uma gestão do estado que às vezes que às vezes não que não nos dá voz e nós temos na escola a reprodução desse estado muitas vezes que são diretores que não dão autonomia ao especialista para desenvolver o seu trabalho não liberam especialista para vir nas reuniões mas chamam os especialistas para participarem de reuniões com a secretaria com o ICE né a turma aí do nivelamento sabe muito bem o que eu estou falando da tutoria fora do horário de trabalho e que é colocado nesse banco de horas que muitas vezes não é nem pago né fica por isso mesmo porque a gente sabe da importância do nosso trabalho na escola e a gente não falta a gente está lá presente então eu quero finalizar aqui já falei de uma frase do Paulo Freire e quero finalizar que ele fala que num país como o Brasil ter esperança e fazer acontecer um momento como esse que a gente está falando sobre educação já é em si um ato revolucionário obrigada vamos ouvir agora a Adriana Dias da Silva Ornelas Adriana se se apresenta lá também tá sou um pouquinho mais baixa bem meu nome é Adriana Dias da Silva Ornelas sou professora especialista na educação da escola Estadual Lafayette Gonçalves em Santa Luzia há 26 anos minha colega está chegando agora na Sindesp e eu trouxe aqui o meu chaveirinho que eu ganhei da Amisp em 90 acho que 98 que eu ganhei eu entrei na educação desculpa a emoção por acreditar que a gente transforma que a gente realmente pode transformar e eu pensei assim logo quando eu me formei em 96 que quando eu saísse da educação eu ia sair eu ia me aposentar com o mesmo amor com a mesma alegria com o mesmo prazer que lá cheguei eu tenho um amor imenso pelo que aconteceu aqui por ver essas crianças reconhecer em nós representada através de você deputada a importância da educação a importância que embora muitos não dão pra educação que às vezes a gente não dá quando a gente aceita ser o severino que às vezes alguns pais não dão pra educação porque esperam que a gente só fique com os filhos dele porque ele tem que trabalhar porque o Estado o governo a política o mundo não percebe que a única forma da gente ser melhor melhores pessoas pessoas que respeitam pessoas que acabam com racismo com os preconceitos é através da educação eu acho que talvez por isso somos tratados dessa forma há uma força muito maior que a nossa por detrás de nós nos puxando pra baixo nos fazendo não acreditar que podemos mudar que possamos realmente transformar pessoas e que quando a gente sai triste porque a gente não conseguiu daquela pessoa que a gente esperava a resposta que a gente queria talvez essa força maior que está por trás de nós ganhe espaço então nós eu conto com vocês todas que estão aqui que nós não somos aqui os nove mil mas os nove mil estão lá fora com o coração batendo assim como o nosso que a gente lute contra eles que não acreditam em nós que não acreditam na educação que não acreditam no nosso trabalho a gente acredita e é por isso que a gente está aqui e esse ano eu faço 50 anos eu comecei na educação com 14 anos dando aula numa escolinha perto da minha casa e lá me encontrei como professora e mestra então eu falo pra vocês que ao final desse ano eu faço 50 anos de idade eu estou esperando a idade pra conseguir me aposentar nesse cargo de especialista da educação e vou sair com o mesmo amor com o mesmo carinho um pouco decepcionada com o salário porque a gente vende sim por mais que eu trabalho por amor e eu faço meu trabalho por amor mas eu vendo a minha força de trabalho porque é ela que alimenta a minha família mas eu ainda saio da educação acreditando que nós estamos deixando aqui uma plantinha não só uma sementinha na terra não nós já estamos deixando aqui uma planta um pouquinho maior e que é assim cada dia quem está começando hoje aqui que é a sua primeira vez o primeiro encontro a primeira audiência que assim quando essa pessoa também se aposentar que ela possa ter conseguido caminhar ainda mais do que nós caminhamos até aqui passo pra vocês é lógico a minha decepção com muitas coisas com o nosso salário com o nosso tempo de trabalho com as coisas que a gente sofre no dia a dia dentro da escola quando algum aluno inclusive nos agride com palavras quando o pai desse aluno nos agride quando o diretor quando várias pessoas que passam pela nossa vida nos agredem de alguma maneira mas a gente ainda continua lá e firme porque a gente ainda acredita então o que eu quero passar pra vocês aqui é fé esperança e acredita que uma hora a coisa vai mudar a coisa vai ser ainda melhor eu agradeço a todos vocês certo vamos convidar aqui a Rosana Francisco Carneiro e logo após ela é Tamilson após a Rosana é o senhor tá enquanto a a Rosana vai chegando aqui gente deixa eu fazer aqui a atualização de um dado importante que eu tô recebendo aqui eu falei que o número de especialistas são nove mil mas olha que coisa boa recebemos a notícia aqui corrigida são onze mil e quinhentos especialistas no estado de Minas Gerais então Adriana são onze mil e quinhentos corações pulsando a favor da educação pública de qualidade para todos certo formação contemporárias mas essa é a realidade desse mês nós estamos falando de uma categoria composta com onze mil e quinhentos pessoas com a senhora a palavra boa tarde a todos eu sou Rosana eu trabalho na escola estadual do instituto agronômico da metropolitana que pertence à metropolitana é estou né é Rosana fala um pouquinho mais próximo do microfone eu estou eu estou eu estou eu estou de férias prêmio e em processo de aposentadoria então assim que terminar minhas férias prêmio meu último dia de aula foi dia vinte e quatro né desse mês e aí eu já entro na aposentadoria e me sinto muito triste muito decepcionada é porque nesses anos todos eu sou aposentada na rede municipal como professora sempre fui muito dedicada à minha profissão professora quanto como especialista da educação né eu eu ingressei no concurso público de 2002 mas eu já havia trabalhado no estado há dez anos porque assim que eu terminei a universidade eu fiz o primeiro concurso já havia anos e anos sem concurso no estado e eu fui nomeada né tomei posse em 2002 fui muito bem classificada e os meus estudos dentro da universidade é eu me empenhei muito e me deu um uma experiência meus ensinamentos dentro da universidade é me proporcionou a fazer um trabalho muito bacana dentro das escolas que eu trabalhei é mas eu sinto assim infelizmente né eu estou decepcionada de sair nesse do meu cargo agora com esses anos e anos né trabalhando na educação e a gente não é valorizado não é o especialista infelizmente é pra vocês terem uma ideia eu fico indignada quando não estou falando não estou falando aqui do profissional tem profissional tem profissionais né mas na escola onde eu trabalho atualmente né que eu estou me aposentando são 20 anos lá dentro eu nunca tive lá uma um inspetor escolar pra chegar e falar comigo ah vou conversar ali com a supervisora né especialista agora que nós já tivemos mudanças aí de nomenclatura sem nos questionar é bom pra vocês você está satisfeita essa mudança de nomenclatura porque eu tomei posse como supervisor e depois muda pra especialista não consulta nem nada né e a gente tem que engolir isso daí é outra coisa aí o inspetor chega ele jamais conversa com especialista especialista quase tem que pedir pelo amor de Deus me atende entendeu é muito complicado isso ele vai na sala do diretor ou fica na secretaria né sabe nem o que está passando dentro da escola será que a função dele é só essa mesmo a escola para pra tudo né chegou uma demanda da secretaria de educação não faz agora e agora pra ontem né mas engraçado não para pra estudar legislação eu sempre questionei isso porque eu ensinava isso para as minhas alunas quando eu dei aula para o magistério ensinava muita legislação e eu leio muito também gosto de ficar por dentro mesmo questiono pergunto quando eu não sei quando estou na dúvida mas a escola não para para estudar legislação com os funcionários né com os professores com os especialistas então talvez por isso pelo desconhecimento as pessoas não param para reivindicar pelo desconhecimento bom uma questão aqui também nós já falamos né sobre essa mudança né o nosso nível né que nós somos prejudicados somente o especialista ele não vai para o nível 3 fica no nível 2 né mas a não ser o nível do mestrado né doutorado mas o nível 3 ele deveria ter né juntamente com como os professores né o salário hoje em dia né nós temos aí nós já falamos sobre o coordenador até um professor de reforço que a secretaria de educação né liberou até o professor de reforço ele está ganhando mais do que nós gente outra coisa eu fico indignada também porque dentro das escolas dentro das escolas tem uma questão né nós falamos de corrupção para mim isso é corrupção cumpre-se algumas escolas é aquele ali cumpre o horário exige-se do especialista o especialista trabalha até para mais eu sempre na minha vida eu trabalhei além da minha carga horária mas aquele professor lá do reforço eu sei porque está acontecendo eu não tenho vergonha de falar não está acontecendo na minha escola é 50 minutos ele faz 30 ao mínimo é 8 alunos ele tem 3 sabe por quê porque a secretaria de educação não vê que a escola onde eu trabalho sabe a demanda dos alunos é posto uma criança de 6 a a 10 anos ele ficou ele estuda eu estou falando do meu turno né de 13 às 18 horas que é 17 48 meu saio de lá é 18 18 e 30 então esse aluno depois que ele terminou o turno dele até as 17 20 ele vai aguentar ficar lá até 18 até as 18 e 10 18 e 15 claro que não gente isso daí é um faz de conta é um verdadeiro faz de conta não existe isso a criança não dá conta então são questões que a secretaria nossa é tanta coisa eu vou terminando aqui sabe gente é rapidinho só mais uma coisa por favor o cargo de vice-diretor ele é vice-diretor da escola tá na minha escola ele só trabalha o turno da manhã pra mim ele não sabe nem o que acontece quem dá conta que sabe o nome de cada aluno sou eu quem responde pelo aluno sou eu esses dias nós recebemos semana passada né que eu estava lá uma psicóloga e a assistência social pelo menos eu fiquei assim é vamos ver né não sei mas vai caminhar pra isso ela me parabenizou pelo meu conhecimento ela falou mas você já fez o meu trabalho aqui que eu ia fazer hoje por quê porque eu conheço aluno por aluno agora o vice ele tem que trabalhar 30 horas semanais tá ele entra no intervalo de turno não tem aluno não tem nada né tem 30 horas semanais nisso não tem não tem pra mim ele é vice-diretor de um turno porque do meu não não porque quem responde pelo meu turno sou eu então é só isso gente que eu tenho que falar muita coisa obrigada professora Rosana especialista em educação Rosana pela sua contribuição a gente deseja que você tenha aí né um bom aproveitamento das férias prêmio que a sua aposentadoria chegue com a dignidade que tem que chegar e que a contribuição efetiva que a senhora fez ao longo da sua trajetória né impactando a vida de milhares de crianças e de famílias certamente vai germinar aí em bons fluxos para a sociedade e que com a sua fala aqui com a sua experiência com o seu acumulado a gente possa fomentar o sonho de uma busca por uma por um reconhecimento e uma valorização justa para os demais especialistas que ficam aqui com o seu acumulado muito obrigada viu antes da fala do tamilson queria só registrar que a nossa audiência está prorrogada por mais até duas horas para que possamos concluir a escuta a todos e todas que aqui estão vou pedir para o senhor falar seu nome se apresentar para fins de registro tá por favor sou tamilson tamilson soso carvalho de governador valadares sou especialista na escola bom pastor né e professor coordenador do novo ensino médio na escola quentino um pouco aí também governador valadares primeiro queria cumprimentar a deputada e toda a mesa e os demais colegas supervisores e dizer o seguinte que toda revolução e toda transformação ela sempre começa com um grupo pequeno mesmo tá bom Jesus ele não pegou um batalhão de discípulos ele começou com 12 e a revolução que ele fez foi com 12 eu acho que vocês que estão na mesa nós que estamos nas escolas nós somos essa gotinha em governo do valadares tá aí eu queria fazer diretamente um agradecimento a Carla eu só estou aqui hoje que o ano passado né conheci o Sinesp porque eu fui assediado por uma diretora porque eu não aceitei entrar em sala de aula pra substituir o professor porque eu não aceitei né cumprir uma carga horária excedente aquela pela qual eu fui né nomeado pra fazer pra exercer e recorri né a nossa presidente recorri ao sindicato aos advogados do Sinesp né por isso que eu me aproximei do Sinesp no ano passado porque eu estava sendo assediado e eu rejeitei né essa condição de ser assediado tá e só pra colocar um um pingo daí deputada na minha regional o que foi feito foi o seguinte simplesmente afastaram né a inspetora da escola que estava participando também da da jogada com a diretora do assédio mas nós temos que resistir gente não aceitem ser assediados tá assédio moral é crime não aceite e dizer o seguinte que nós supervisores estamos assim trabalhando trabalhando muito mas nós além de tudo que foi dito aqui nós estamos também trabalhando com alunos que voltaram da pandemia adoecidos colegas de trabalho né professores diretores também com várias situações de sequelas né oriundas da da covid esse processo que foi muito custoso pra gente mas nós estamos resistindo na minha regional viu o presidente do nosso sindicato a gente tentamos mobilizar mas nós ainda temos né colegas especialistas que estão mais preocupados em cumprir tabela do que realmente fazer a revolução que nós precisamos quando a secretaria de estado propõe né aquela toda aquela pesquisa com os alunos das áreas do novo ensino médio para o segundo ano eu como professor coordenador do novo ensino médio foi uma luta na escola que eu estou porque boa parte dos professores não é culpa deles não eles foram obrigados a pegar eletivas que são matérias que eles não foram preparados que eles não estudaram para ministrar eles estão ministrando nós temos por exemplo professores de dança que não tem habilitação com dança e está ministrando dança nós temos professores que não tem habilitação com informática e ministrando né essa disciplina informática então é só para vocês entenderem que esse novo ensino médio de novo não tem nada na verdade tem aí é um atropelo do ensino obrigado quero agradecer a presença do Thamilson e dizer Thamilson você está aqui representando a regional de governador Valadares é muito importante para a gente essa fala de uma regional do estado infelizmente vítima de assédio moral dentro da educação aproveito aqui para manifestar minha solidariedade e registrar aqui gente ele disse com muita propriedade da importância do comprometimento da categoria comprometimento não só com a busca do reconhecimento da valorização mas com o trabalho em si né e acredito que hoje é uma grande oportunidade para assim como a comunidade escolar como a Elis Regina que disse né que é de desconhecimento dos pais da família dos integrantes ali da sociedade vamos assim dizer de uma forma geral hoje é uma grande oportunidade para que os especialistas da educação básica do estado de Minas Gerais recorram e procurem o SINDESP para se engajarem nessa luta que é do interesse de todas e de todos né então quem ainda não conhece não conheceu não teve oportunidade depois eu vou passar a palavra para a presidenta Carmen aqui para ela passar os contatos procurem se inscrevam associem conectem porque isso é que fará a diferença na nossa construção coletiva cujo resultado vai ser para vocês especialistas mas sobretudo na educação das nossas crianças tá mas alguém queria fazer uso da palavra aqui do nosso público aqui não se tiver mais gostaria pode vou precisar que a senhora se direcione aqui Ivânia faça a identificação aqui do microfone da parceira tô sabendo aqui que é parceira parceiraça não é parceira não é parceiraça a noite toda não é fácil não você é de onde? de patrocínio patrocínio mineiro sim viajamos a noite inteira estamos sem dormir né as minhas colegas ali a Norma e a Célia está comigo né viajamos a noite inteira para estarmos aqui né prestigiando e cremos acreditamos né que estamos sendo ouvidas né e que nós vamos conquistar o nosso espaço aí porque nós estamos delegando o nosso espaço né eu me chamo Ivânia eu sou especialista de educação básica em patrocínio e nós temos aqui a Norma também a Célia nós somos efetivas eu passei no concurso 2011 nunca esperei ser uma especialista de educação básica porque eu fui cabeleireira toda a minha vida 30 anos de cabeleireira e fui parar na educação inclusive eu vi de uma professora que eu a escola que eu estudei na minha época era curso técnico né porque eu tenho eu não tenho vergonha de falar a minha idade eu tenho 55 anos e a escola que eu estudei o ensino médio antes tinha o ensino técnico né então eu fiz técnico de contabilidade e a escola se identificou né e nessa escola aconteceu um acidente que ela pegou fogo e a gente perdeu todas as nossas documentações então eu me recorri ao SESEC né e a vida familiar me impediu de formar anteriormente que aí a gente quer casar ter filhos né e aí a gente vai ser mãe vai ser dona de casa e eu me formei mais né com 40 e poucos anos na faculdade fiz minha faculdade de pedagogia com muito orgulho pela Uniúbe de Uberaba e eu vi de uma professora né da instituição que oi Vânia você vai passar pro nosso lado você não sabe o que que é o que que é ser uma professora do estado eu falei assim eu vou né tô aqui que eu passei no concurso eu vou enfrentar né se eu conquistei essa vaga eu vou enfrentar a princípio cheguei com toda com toda garra com toda alegria né e aos longos dos anos eu tomei posto em 2015 e comecei como as colegas a me frustrar a me decepcionar né mas nesse decorrer a gente faz com muito amor tá a gente trabalha com muito amor pela nossa profissão a gente faz mesmo de verdade porque pra nós é um orgulho sermos pedagoga é um orgulho nós sermos supervisores especial de educação básica e eu quero só afirmar eu não consegui eu tava até falando pros meninos que eu não vou aguentar é a questão de paz eu queria destacar a questão do sistema em si o estado em si que tem condições tem televisão tem mídia trabalhar nessa questão de trazer os pais porque a nossa luta é constante eu tô aqui falando em nome das colegas que eu sei que elas também fazem esse trabalho ali nós somos psicólogas nós somos mãe nós somos tudo ali na escola porque nós trabalhamos a minha escola por exemplo trabalha com uma área muito carente com crianças de bairros carentes famílias carentes que deixa a mãe sai 5 horas da manhã pra trabalhar e chega às 18 horas então nós temos casos lá de filhos que são pais dos irmãos pequenos que leva pra creche que tem que ir embora pra casa correndo pra dar almoço pra levar pra escola então nós temos várias então nós trabalhamos com gente nós não trabalhamos com números nós trabalhamos com gente então e essas crianças esses adolescentes nossa escola é de sexto ano até terceiro ano do ensino médio nós temos toda essa classe lá e eu quero destacar essa questão dos pais essa situação que gera muitos conflitos nós temos vários conflitos então assim a nossa nós somos frustradas eu falo em nome das colegas nessa questão que nós não conseguimos atingir os nossos objetivos a gente vai planejada eu vou com um plano pra fazer quando eu chego lá eu vou ficar apagando fogo eu fico apagando fogo porque ô tia ah eu tô desse jeito ah tia eu tô com dor de cabeça ô tia então assim são situações né cotidianas eu sei que as colegas não pontuou mas eu queria o que eu tenho a visão de déficit na escola maior você se sensibilizou você mãe né doutora quantos quantos pais nós não atendemos lá e falava eu não sabia disso eu não sabia porque nós ficamos sabendo coisas dos filhos que os pais não sabem quando a gente chama porque gera uma indisciplina aí gera os números não acontece né os índices não acontece devido a essas situações então assim eu vejo essa carência muito grande dessa trazer esses pais pra dentro do âmbito escolar mesmo né nessa questão do ensino ele alavancar né porque nós os professores nós da categoria a gente faz o máximo né então eu só queria reforçar essa questão da do estado em si trazer essa posição frente aos pais né como comunidade na escola porque tanto que no PPP no regimento tem né das escolas essa questão dos pais estar conosco eu acredito que nós vamos alavancar bastante crescer muito se a gente conseguir essa situação e nós especialistas vamos né vamos também estar mais tranquilas porque a gente tá fazendo papel dessa psicóloga que na nossa escola nós temos a psicóloga e assistente social a princípio nós ficamos alegres que iria nos ajudar muito nessa questão dessa carência da dos dos jovens né dos estudantes não vai trabalhar em grupo aí já já vem a frustração novamente porque ali nós não trabalhamos em grupo ali nós trabalhamos todo dia tem dia que eu chego a atender cinco a seis de criança de sexto ano a adolescente de terceiro ano do sino médio né que estão se automutilando e aqui várias situações que acontecem né o psicológico dessas crianças lógico é uma pós-pandemia claro né mas essa situação eu acredito que o Estado ele pode estar trazendo ferramentas para trabalhar essa situação de trazer os pais né para estar nos ajudando tanto a classe de professores especialistas e a educação em geral é só isso eu gostaria de dizer obrigado Vânia nós agradecemos aqui sua presença né importante esse seu registro né você veio do município de patrocínio a gente recebeu aqui pessoas de outros municípios mensagens também de especialistas que estão nos acompanhando através das redes sociais através da Assembleia dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa que são de outros municípios não foi possível ter todas aqui mas é importante a sua fala olha gente eu vim de longe eu passei a noite viajando para estar aqui para fazer o uso desse microfone né para alimentar a minha esperança de um processo que seja justo igualitário para os especialistas em educação básica então é muito forte para todos nós que estamos aqui e estamos acompanhando certamente a TV Assembleia ter com profundidade conhecimento que se passa por detrás daquele muro da escola né eu como professora alfabetizadora que sou né rendo aqui as minhas homenagens e meu reconhecimento a todos da educação mas especialmente a vocês que estão aqui nessa luta incessante né pela valorização pelo reconhecimento dos especialistas e como assistente social eu queria aqui também registrar que no ano de 2005 quando eu concluía o meu curso de serviço social na PUC Minas eu apresentei como monografia um trabalho que trazia ali a importância da inclusão do assistente social dentro do ambiente escolar dentro da política de educação para que pudesse trabalhar ali né o encontro com todas essas desigualdades que infelizmente interferem no processo de ensino e aprendizagem né crianças que são impactadas pela fome pelas diversas violências e em especial violência doméstica e familiar né que está ali dentro da casa mas que repercute no processo de educação dessas crianças precisa dessa assistência lamentavelmente o estado de Minas Gerais não cumpre a lei federal 13.935 de 2019 que inclui o profissional da assistência social e também o psicólogo dentro da educação e eu falo isso com muita tranquilidade porque já fiz diversos requerimentos já me posicionei inúmeras vezes no plenário dessa casa nas diversas comissões que eu participo cobrando o estado inclusive no programa a assembleia fiscaliza que nós fazemos semestralmente aqui com a própria secretária de educação cobrando a efetiva participação desses profissionais é inadmissível gente que as nossas crianças sejam atendidas em grupo com questões tão individuais e tão necessárias ali de um atendimento específico isso e aí se é especialista de salão de beleza é maquiagem da pior qualidade que o estado pode oferecer para a educação básica né aqui no nosso estado e a gente vai continuar lutando e pedindo e exigindo gente não só para os especialistas para as professoras professores mas que esses profissionais estejam dentro da educação não é por um por um capricho é por uma necessidade e essas crianças passam por dificuldades não é apenas por um grave processo de pandemia que nós enfrentamos isso já existia antes né então a gente precisa de processos de profissionais que possam ajudar garantir que o processo de ensino e aprendizagem aconteça com qualidade obrigada aí viu pela sua palavra bom gente caminhando agora para o encerramento aqui da audiência eu vou passar a palavra para as brevíssimas considerações finais dos componentes da mesa vou começar aqui com a Dilma desculpa Dilma estou aqui caçando seu nome desculpa Dilma para as considerações finais para a gente poder já também caminhar para o encerramento da nossa audiência na verdade eu gostaria só de fazer um pequeno registro né na minha fala já no início da audiência a respeito da formação continuada do profissional especialista de educação básica a LDB ela prevê que a nossa educação a nossa formação ela possa acontecer em serviço e aí eu gostaria né de deixar aqui o registro de que pela secretaria de educação foi oferecido foram né oferecidas bolsas de pós-graduação e o mestrado né não nos moldes do promestre mas em mestrado semi-online né vamos dizer assim e o especialista de educação básica por causa da sua sobrecarga de trabalho ele já foi excluído dessa ampla concorrência né devido a sua sobrecarga e o profissional também não ser liberado para essas horas de estudo né então nós eu gostaria até de falar nós temos um áudio circulando nos grupos do secretário Igor né eu não sei a credibilidade do áudio mas acredito que seja uma fala dele em que fala que a secretaria está sim oferecendo formação para os profissionais de educação porém eu volto a reforçar que nós especialistas já fomos excluídos pela não liberação das nossas horas de estudo e por não sermos remunerados devidamente para estarmos fazendo essa formação em serviço tá então não poderia deixar de colocar aqui visto a nossa característica de estudantes estudiosos né profissionais que estão sempre se atualizando buscando enriquecer sua formação em serviço eu agradeço novamente quero conclamar meus colegas a vir fazer parte do SINDESP nosso trabalho é bem árduo mas é muito prazeroso é muito gratificante quando a gente vem para essa audiência sabendo que estamos sendo ouvidos que as portas estão sendo abertas sim democraticamente então eu conclamo os nossos colegas de toda Minas Gerais do interior de que estejam fazendo parte dos grupos de núcleo nós temos vários grupos de whatsapp temos todas as redes sociais ativas e nós estamos aguardando vocês para engajarem conosco aí nessa luta então muito obrigada agradeço novamente a todos que estão aqui na audição e conto com todos vocês aí na nossa luta obrigada muito obrigada Dilma Sattley pela sua participação pelas contribuições e seguimos juntas aí nas lutas vou passar agora a palavra para as considerações finais para a Elis Regina mãe de aluno só fazendo uma complementação mesmo a fala da especialista hoje o estado ele se preocupa muito em trazer políticas públicas mas que na verdade dentro do escopo dessas políticas públicas para mães famílias carentes existe a transferência de responsabilidades que ele deveria estar à frente para os diretores da escola a ausência dos pais hoje muitas vezes gente o pai trabalha a mãe trabalha não tem um parente para ficar com o filho menor que não esteja ainda em ano escolar e ele não tem como faltar porque ele precisa trabalhar para levar o alimento para dentro de casa e o estado transfere essa responsabilidade para o diretor de trazer a família para a escola ele esquece que ele é o responsável então que se crie políticas públicas onde não só exija que os alunos estejam devidamente matriculados mas que os pais estejam presentes na vida escolar do filho e que para isso tenha que ter uma contrapartida do estado para que ele possa fazer isso e é isso que eu acho que a gente tem que passar a trabalhar e é exigido o estado hoje porque é fácil dizer que o pai é ausente que o pai não se preocupa eu fico muito triste quando eu vou na escola do meu filho que tem hoje cerca de 470 alunos e no máximo vejo 10 alunos participando de uma reunião e não posso sequer culpá-los de estar ausente porque eu não sei da vida deles eu não sei da realidade que eles estão enfrentando então é isso que a gente precisa a partir de agora exigir que o estado efetivamente faça o papel dele que ele não está fazendo só isso muito obrigada Elis Regina Ferreira de Andrade pelas contribuições pelas ponderações e seguimos aqui juntas e você será acionada a cada oportunidade que a gente tiver de dar sequência a esse debate de acompanhar os trabalhos com a Secretaria do Estado de Educação muito obrigada viu vou passar a palavra agora para Darcy Dias Alves para suas considerações finais eu venho agradecer mais uma vez essa oportunidade mas o que eu queria me ater aqui agora é o seguinte eu fui notificada pela Secretaria de Estado de Educação como especialista sobre um problema com a turma de terceiro ano primário terceira série os meninos não eu tinha cinco turmas de terceiro ano e uma turma não tinha sido alfabetizada então montei um projeto junto com os professores de alfabetização daqueles meninos que eles não poderiam ir para a quarta série analfabeto sem alfabetização e então o projeto era de para ser trabalhado em fevereiro e março e em abril a gente iniciaria a programação com eles da quarta série do quarto ano e aí nós fizemos uma observação no no diário de classe explicando a situação a Secretaria de Educação não aceitou e a a equipe que foi lá que eram eram três deixou escrito que nós nós tivemos que transcrever o diário de classe porque elas não aceitaram não aceitaram a nossa nosso argumento a nossa justificativa e não aceitaria que a gente fizesse uma nova justificativa do projeto tivemos que refazer o diário o diário de classe volta a dizer que falou a Secretaria trabalha com números isso nem agora não isso tem muitos anos e isso foi lá deve ter uns 15 anos isso então aí o que eu fiz então fizemos novamente mandamos aprovamos os meninos no papel mandei pra lá fiz o relatório e tal e chamei as professoras e falei nós vamos trabalhar o projeto nós fizemos o projeto de alfabetização dessas crianças elas não vão para quarto ano sem alfabetização analfabetas não vão até que elas não foram muito assim mas pelo menos lhe escrevia e depois nós continuamos fazendo trabalho com elas e no final do ano eu fiz um relatório para a Secretaria de Educação que nós havíamos encaminhado em fevereiro na primeira semana de fevereiro a como é que fala a aprovação dos alunos da terceira série tal o número como como é que fala sequenciada lá continuada como a progressão continuada que foi no ano que saiu a progressão continuada e mas que nós na prática nós trabalhamos o nosso projeto aquilo que a gente havia previsto nós trabalhamos o projeto depois nós trabalhamos a programação todinha da quarta série e hoje eu convoco a Secretaria eu sugiro que a Secretaria de Educação elabore uma avaliação e vem aqui aplicar avaliação nessa turma de terceira série para nós eles não foram aplicar avaliação não mas nós fizemos avaliação e mandamos para eles até hoje eu não tive resposta então nós especialistas nós temos que desculpa a expressão enfrentar com a cara e a coragem nós não podemos esperar de bandeja ouvir e falar conosco assim ah que o sindicato não faz nada ah que a MISP não fez nada ah que a Secretaria não faz nada pode até não fazer nada mas nós temos que correr atrás nós temos que juntar a deputada ao sindicato à Secretaria de Educação e cobrar senão nós nunca vamos melhorar nós nunca vamos ser valorizados e a valorização nossa não é só no dinheiro não é na competência também que nós somos competentes porque a gente faz o relatório lá e manda para o psicólogo o psicólogo que ganha o dinheiro o menino é problema comigo eu faço o relatório faço o teste e faço tudo como fiz muitas vezes mando para lá o psicólogo recebe o dinheiro e nós lá trabalhando de unhas e dentes e não é da agora não gente não é da agora não então eu como diz a Ivana eu estava começando aqui de vontade falar isso então vamos à luta gente eu já aposentei mas vocês estão lá nós temos que botar gente lá que vai e eu não quero perder minha aposentadoria e me jogar para escanteio não deixa para me jogar para escanteio quando eu morrer muito obrigada eu indago indago ao Edno se gostaria de fazer as considerações finais pode fazer uso da palavra eu gostaria de novamente agradecer a deputada Ana Paula pela abertura desse espaço desse eu diria desse riquíssimo espaço de fala de troca de troca de experiências e de desabafo mesmo que a gente precisa disso né então agradecê-la por essa abertura e dizer que estamos juntos né eu gostaria de também não poder deixar de lembrar e de agradecer a essa casa pela imensa contribuição na aprovação do piso profissional nacional nós sabemos o resultado disso aí mas a aprovação aqui nessa casa foi fruto de muita luta muita luta da categoria muita luta dos deputados né que se empenharam que se envolveram nessa luta conosco e não podemos nunca esquecer disso o que o governo fez com esse resultado ainda ainda não não foi decidido né está em julgamento ainda quero crer que a gente se Deus quiser tenhamos aí alguns ganhos né é eu quero conclamar a nossa categoria a luta porque a unidade é tudo a gente tem que lutar porque sem luta não há vitórias em todos os aspectos então só a luta garantirá a nossa vitória e a nossa vitória também aqui aproveitando a representante de mães e alunos e da comunidade escolar a nossa vitória é a vitória da comunidade é a vitória dos alunos é a vitória da mãe que quer o seu filho bem formado que quer o seu filho alfabetizado né e que quer o seu filho caminhando essa é a vitória e essa é a nossa luta então entendam que a nossa luta é também e sobretudo a luta de vocês a luta da comunidade a luta da comunidade que depende da escola pública e escola pública de qualidade não basta somente oferecer a educação temos que oferecer uma educação de qualidade acima de tudo de qualidade para que os nossos filhos possam competir em pé de igualdade com os filhos dos outros com aqueles que são egressos das escolas particulares né que nós possamos termos sim as cotas mas que nós possamos competir com todos em pé de igualdade e para isso a escola pública está aí então é preciso que a gente valorize é preciso que a gente se una em prol desse valor e desse e desse bem tão grato que nós temos muito obrigado a todos e a todas mais uma vez muito muito bom Edno nós agradecemos também a sua participação riquíssima também aqui conosco vou aproveitar a oportunidade para registrar que esse é nosso compromisso da promoção de uma educação pública de qualidade para todos e para todas e quando a gente garante gente esta atenção dentro da educação básica passando pelos outros níveis de educação dentro da escola a gente vai promover uma sociedade melhor eu venho Edno de uma realidade de uma instituição muito conhecida aqui em Belo Horizonte muito conhecida no estado de Minas Gerais que é a associação para o FMG que era o curso preparatório para acesso ao vestibular e lá trabalhando já com os adolescentes e com os jovens a gente identificou o quanto é necessário o trabalho inclusive um valor que tem os especialistas da educação básica nessa garantia da alfabetização e da busca de estratégias para promover aos nossos alunos essa igualdade tão necessária para que na hora que eles saiam para competir naquele momento ali na década de 90 no início dos anos 2000 nós não tínhamos acesso ao ensino superior como a gente tem hoje com cotas com Enem com ProUni não era isso era um vestibular e os nossos alunos da associação para o FMG eram justamente os alunos da escola pública que estavam em desigualdade do ensino então ele chegava para disputar o vestibular e ele não conseguia ter sucesso porque tinha uma defasagem ali no ensino então a gente está falando de algo que é muito importante para a gente que é essa educação que não é só a oferta da política pública é a oferta dela com qualidade e com toda a complexidade que ela envolve mas para garantirmos o acesso a tudo que os nossos alunos merecem e precisam parabéns eu indago aqui ao doutor Felipe se gostaria de fazer suas considerações finais presidente Ana Paula minha palavra é apenas de agradecimento me parece que foi uma audiência pública muito muito profícua agradecer novamente a presença de todos os especialistas que deslocaram de longe e vamos continuar o trabalho temos muito trabalho pela frente é só registrar o nosso agradecimento mesmo em raras oportunidades a gente encontra eu acho que o Sindesp teve aí muita sorte uma virtude muito grande de encontrar uma deputada tão comprometida tão atuante com a causa nosso muito obrigado Obrigada doutor Felipe eu indago a Maria da Conceição se gostaria de alguma consideração Obrigada senhora Ana Paula deputada estadual presidente da comissão dos direitos das mulheres a minha listinha cresceu ao ouvi-los aqui no plenário sabe que muitas reivindicações a gente sabe que não depende de lei nem de salário são adequações são normativas que tem com e orientações tem como sair dentro do próprio órgão e o órgão verificar se realmente está sendo aplicado lá na ponta as orientações porque às vezes tem essas distorções então quero parabenizar a senhora pela condução dos trabalhos a todos do Sindesp a todos os presentes e comprometer com vocês que as reivindicações serão encaminhadas aos gabinetes e aí compete a gestão superior as decisões das situações então muito obrigada a todos e foi um prazer em nome de todos que eu represento muito obrigada Maria da Constituição pela presença e pelo compromisso de levar aos gabinetes todo apanhado das informações aqui da audiência eu indago ao senhor ao doutor Ivar Leno se gostaria de fazer uso da palavra a palavra é gratidão gratidão pelo momento eu sempre falo a minha diretoria do Sindesp o quanto eu visto a camisa tanto do sindicato quanto do especialista porque o especialista ele essa trajetória que eu estou tendo o respeito é muito grande por vocês foi muito realmente como o meu nobre colega disse profícuo essa audiência pública agradeço imensamente a deputada Beatriz Siqueira ela sabe muito bem da minha do quanto eu admiro já manifestei isso a ela e pelo apoio que tem nos proporcionado o sindicato está à disposição de todas vocês especialistas no que diz respeito a questões judiciais no que diz respeito a situação junto a secretaria de educação que eu destaquei aqui na minha fala anteriormente e eu só tenho a agradecer a todos muito obrigado agradeço vou passar aqui agora gente a leitura dos requerimentos os requerimentos não serão aprovados aqui na nossa audiência por ausência de coro eu vou fazer a leitura antes de passar a palavra para as considerações finais da presidenta do Sindesp são alguns requerimentos outros poderão ser elaborados até a próxima reunião da comissão em defesa dos direitos da mulher para acréscimo aqui as nossas demandas requerimento a ser encaminhada a secretaria de estado de educação a controladoria geral do estado pedido de providências para averiguar as denúncias de assédio moral de desvio de função e imposição de condições danosas aos especialistas da educação básica do estado de minas gerais a exemplo da sobrecarga de trabalho do excesso de carga horária decorrentes do exercício da atividade que extrapolam aquelas típicas do cargo rotineiramente exigidas desses profissionais no âmbito dos estabelecimentos escolares requerimento que seja encaminhada a secretaria de estado de educação pedidos de providência para implementações de ações amplas voltadas para a conscientização da sociedade acerca das atribuições dos profissionais de educação básica do estado particularmente dos especialistas em educação básica como forma de visibilizar e valorizar esses profissionais em sua importante atuação de articulação e mediação entre a escola e a comunidade escolar requeremos ainda que seja encaminhada a secretaria de estado de educação e a secretaria de estado de planejamento e gestão em belo horizonte pedido de informações sobre motivação e os critérios utilizados para a contratação dos coordenadores pedagógicos e ou coordenadores de área para o novo ensino médio no estado considerando-se a existência de grande número de especialistas de educação básica dedentores da devida habilitação e capacitação para o exercício das funções os quais aguardam nomeação em concurso público e pleiteiam a extensão de cargo como forma de melhorias de suas remunerações requeremos seja encaminhada a secretaria de estado de educação pedido de providências para assegurar o cumprimento da premissa da gestão escolar democrática em minas gerais promovendo-se permanente permanentemente a participação dos profissionais da educação tanto no desenvolvimento dos projetos pedagógicos quanto administrativos inclusive no que se refere a elaboração do calendário escolar anual afastando-se definitivamente as ingerências atualmente verificadas nas escolas do estado nos termos relatados a esta comissão durante a audiência pública realizada em 26 de outubro de 2022 com a finalidade de debater a importância da carreira de especialistas em educação básica com as mães de alunos e profissionais da rede estadual de ensino constituída em sua maioria por mulheres requerimento que seja encaminhado a secretaria de estado de educação e a secretaria de estado de planejamento e gestão pedidos de providências para realização de estudos necessários e implementar no âmbito de suas atribuições e com a participação dos profissionais de educação particularmente daqueles que integram a carreira de especialista em educação básica a revisão da lei 15.293 de 5 de agosto de 2004 que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do estado com vistas a atualizar a mencionada norma e promover a valorização da carreira dos especialistas e da isonomia em relação às demais carreiras assegurando-se em especial a sua promoção ao nível 3 por meio da realização de 5 avaliações de desempenho o direito do exercício da função do secretário escolar a remuneração pelo módulo 2 referente ao estudo e ao planejamento inerentes à função bem como a remuneração em razão do exercício em substituição de diretores de escola requeremos seja encaminhado a secretaria de estado de educação e a secretaria de estado de planejamento e gestão pedidos de providências para proporcionar a participação de representantes de pais ou de comunidades escolar nas reuniões entre as pastas e os sindicatos profissionais especialistas em educação do ensino público do estado de Minas Gerais SINDESP particularmente da reunião a ser realizada no próximo dia 9 de novembro de 2022 cuja realização foi informada durante a audiência pública dessa comissão ocorrida na data de 26 de outubro de 2022 caso os senhores e as senhoras queiram registrar os pedidos a gente disponibiliza a nossa equipe do gabinete da deputada estadual Ana Paula Siqueira para fins de redação e aprovação na próxima reunião da comissão em defesa dos direitos da mulher eu passo agora a palavra para a Carmen Teixeira Soares e Lima ela que é presidenta do SINDESP Minas Gerais e especialista em educação na rede estadual de educação Bom gente eu queria eu queria dar ênfase aqui a fala da Adriana embora ela não esteja aqui mais ela que colocou do entusiasmo dela então eu queria falar para ela o seguinte que apesar da minha idade eu já tenho 70 anos e ainda estou na escola eu ainda não perdi o entusiasmo graças a Deus eu às vezes escuto na escola certos comentários que eu não compactuo porque eu ainda não estou nesse estágio então graças a Deus eu ainda sou entusiasmada com a educação por isso que ainda estou na presidência do SINDESP porque senão eu já não estaria lá mais estou na escola ainda até mandei mensagem aqui que estou atrasada e daqui eu vou para a escola já mandei mensagem que estou atrasada é até que não é problema não é então assim a Luci a Adriana que não está aqui né eu compactuo com a sua fala tá Adriana a Elisa Regina também eu gostaria de de parabenizar pela sua fala é no início você colocou é de se colocando a nosso favor muito obrigada tá em parceria conosco é quero agradecer a todos que estiveram presente principalmente os que vieram de longe né os de patrocínio e os de valadares né que se deslocaram de lá nessa distância manga não tem ninguém aqui não tem quem é de manga não é porque a de manga não veio que eu sei que vieram foram de valadares e de patrocínio de longe da região metropolitana tem vários agradeço também a todos tá por ter por ter vindo aqui usar do microfone que nos foi disponibilizado pela boa vontade pelo interesse pelo envolvimento da Ana Paula Siqueira né que nos deu voz nesta audiência voz e vez né a nossa gratidão a Ana Paula tá o que eu tenho que falar é gratidão tá porque eu vejo que abriu uma porta pra nós vamos fazer uso desse microfone gente mais vezes venham participar conosco nas próximas audiências que nós teremos tá a Maria da Conceição né que esteve também presente aqui e que vai levar as 13 mais as que ela acrescentou e indicações para a secretaria tá muito obrigada a todos tá todos os presentes aqui agradeço muito as palavras da Dilma e as do Edno que são os nossos convidados especialistas que estão no chão da escola que vieram aqui para fazer essas colocações aos nossos advogados também que muito bem colocaram agradeço a todos e de forma muito especial a Ana Paula Siqueira tá a nossa eterna gratidão tá bom muito obrigada a todos eu queria registrar aqui o doutor Bruno Reis Figueiredo ele me justificou aqui enquanto alguns de nós estávamos falando a ausência dele agora no final ele precisou se deslocar para o município de Itaúna mas deixou aqui um cumprimento e uma saudação a todas e também o compromisso de seguirmos juntos aqui nessa caminhada eu quero agradecer gente todas e todas os componentes aqui da mesa os que nos acompanham aqui presencialmente pela TV Assembleia pelos canais de comunicação nós estamos fazendo aqui o que é tarefa o que é trabalho o que é compromisso dessa parlamentar que é da voz que é da vez especialmente as minorias que também acabam sendo refletidas aqui nos profissionais da educação e vocês especialistas em educação tem todo o meu respeito todo o meu compromisso de seguirmos juntos aí na caminhada a Carmen é uma companheira da pauta da educação mas é também uma companheira minha de paróquia ela é da paróquia Santa Edith Stein nós nos conhecemos na igreja viu gente está aqui também a Cláudia Stefani que também é da paróquia a gente fica muito feliz Carmen de ver também esse ano de 2022 o tema da campanha da fraternidade foi educação então a gente também faz aqui nesse espaço a renovação dos nossos compromissos na promoção de uma sociedade que seja verdadeiramente justa e igualitária para todos e para todos vou encerrar antes da leitura oficial aqui do nosso regimento interno aqui vou encerrar com uma frase de Paulo Freire já foram ditas várias aqui o bom da gente trabalhar assim com as pessoas conectadas com a construção de uma sociedade é que sempre trazem muitas referências muitos textos muitas citações e eu vou encerrar aqui com uma frase curtinha de Paulo Freire mas que tem tudo a ver com a gente especialmente nesse momento a esperança ela precisa de prática e é isso que nós estamos fazendo para que nós tenhamos todos os resultados trazidos aqui e solicitados a essa audiência a gente precisa que tudo isso seja transformado em prática e a nossa esperança de que vocês especialistas sejam de fato reconhecidos e valorizados depende de prática e assim vocês vão contar comigo tá cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das parlamentares das convidadas dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos tchau 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 tchau